Oi, você aí? Sim, você mesmo que está olhando pra mim. Hoje é o dia que retornamos com o Naruto Vila. Mas antes de tudo, eu vou refrescar um pouquinho a memória de vocês. Até porque a gente já passou por muita coisa. Tudo começou no dia que todos nós se tornamos Genin. A minha geração era a geração mais promissora da Aldeia da Folha. Com bastante ninjas muito poderosos, sendo Chihas, Ryugas, Uzumaki, Nara e muito mais. Todos eram bem habilidosos. E nós passamos por muita coisa, até porque o nosso amigo Inês se renegou e saiu fora da vila. Eu travei uma longa e bela batalha com ele, mas infelizmente eu não consegui trazer ele de volta. E além disso, ele criou uma organização secreta, a Katsuki. Que está atrás de todas as bijus e derrotando todos os Jinchurikis. E infelizmente, eu sou o único que restou. Até porque perdemos um de nossos aliados também, que era Jinchurik, o Pablo. E foi duas vezes ainda. A vila passou por vários ataques, mas o pior de todos foi o ataque dos seis caminhos. Destruiu toda a vila da Folha. Porém, com todo o meu poder, eu consegui impedir. E derrotei os seis caminhos. E trouxe paz para a nossa vila novamente. Até porque de menino pobre, e que era julgado, eu me tornei o Hokaki dessa vila. E também depois de muito tempo, conseguimos construir Konoha de volta. E dessa vez, a nossa vila está melhor e mais forte do que tudo. Mas como eu falei, muitas coisas aconteceram. Além de ter perdido o meu grande amigo Jinchurik, Pablo. O Usuki acabou usando todo o seu poder. E por conta disso, ele acabou ficando bem machucado. Já se passaram meses que isso aconteceu. E mesmo assim, o Usuki continua em coma. Ai, 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 ai. Isso daqui vai dar um belo trabalho. Porém, temos uma coisa muito boa. Eu descobri que o Khan conseguiu prender o Tereba no Kamui. Então, a gente meio que tem um dos inimigos em nossas mãos. E eu tive uma bela ideia do que fazer. Marquei de me encontrar com o Khan aqui em cima do Monumento dos Hokages. Como sempre, eu estou um pouco atrasado. Mas espero que o Khan já esteja ali me esperando e que ele não fique bravo comigo. Até porque eu sempre me atraso. Meu Deus do céu. Ele está lá em cima? Ei, meu parceiro, consegue me ouvir? Acho que ele não me escuta, cara. Eu vou ter que chegar mais perto. E é, maluco. Desce aí, cara. O que você está fazendo lá em cima? Joga, ele ainda não me escuta. Eita, você desceu, cara. Oi. Mano, o que você estava fazendo lá em cima? E agora não me escuta. Cara, eu tenho... Calma aí, eu tenho não, né? Vamos com calma. Ele está ali. Mano, eu tenho uma ideia, cara. É, sobre isso eu vim conversar com você. Espera aí, vem cá. Vamos para um lugar melhor para conversar, né? Beleza, eu estou chegando aí. Vou falar, meu rei. Olha, sobre isso eu vim conversar com você. Eu e o Usk teve uma ideia. Qual ideia? O Tereba tem poder que são inteiramente interessantes. Principalmente os de explosão, o de maionete e o Byakugan, né? Certo. E o Usk estava pensando em clonar o Tereba. Clonar o Tereba? É. Cara, e como vocês fariam isso? A gente pegaria um corpo morto e daria vida a esse corpo. Transformaria ele em outra pessoa. Não seria o Tereba, seria uma nova pessoa, só com os mesmos poderes do Tereba. E é isso. E o que aconteceria com o Tereba original? Ficaria lá. Está vivo, mas teria dois. Cara, pode ser uma boa se isso não prejudicar o Tereba, tá ligado? Ele continuar vivo e tal, até porque eu não quero derrotar nem matar ninguém, você sabe disso. É, então, mas aí tem que lembrar que é o Usk também. Tá, tá. Você consegue me levar para ver o Tereba? Acabou aí? Aham. Você quer ir agora? Pode ser. Tá, vamos lá. Vem cá. Tô indo. Cara, isso aqui é muito esquisito, mano. É um pouquinho, mano, mas você se acostuma depois de um tempo, tá? Você vai conseguir mesmo me levar para a falta de dimensão? Vai eu e você, mano. Nossa, cara, que sensação estranha. Você parece que tá sendo sugado, né? Tá, então aqui que é o Kamui? É. Vamos lá. Que lugar bonito, cara. É a minha dimensão. E você tá vendo a casa ali? O Tereba fez uma casa no Kamui. Eu trago comida pra ele todo dia e ele tem aqui as coisas dele. Hum, interessante, cara. Pô, vou, vou. Demorou, tô subindo aqui. E aí, Tereba? O que você quer comigo, velho? Cara, eu vim te ver, mano. Os nós eram amigos. Era, amigo. Não somos mais, né? Ainda bem que você falou. Calma aí, Tereba. Calma aí. Eu quero tentar te entender um pouquinho antes, cara. Eu não quero falar com você, mano. Ô, conversa um pouco comigo, mano. O que é isso, Tereba? Não quero, não quero, não quero. O Tereba. O Tereba. O que é isso, Tereba? Eu já fiz alguma coisa de mal pra você? Cara, primeiro você nem tá falando no meu olho, né? Agora eu tô. Mas por aí. E sim, né? Eu tô preso aqui, né? A sua vila me prendeu aqui. E por que a gente te prendeu? Você sabe disso, né? Cara, eu tô fazendo o que você não tá fazendo. Estando destruindo vilas não é injustiça, cara. Cara, a vila de Konoha é corrupta, velho. Mano, eu não sou corrupto, cara. Eu falei que eu ia mudar isso. E você, como Hokage, não vai conseguir mudar isso. Eu vou mudar a Tereba. Ó, eu vou te dar mais uma chance, cara. Vira aliado novamente Konoha. Seja meu amigo e vamos... Não, velho. Vamos bater todo mal junto. Não, você pode até tentar correr atrás dessa justiça. Você pode até conseguir. Mas vai passar 10 anos após sua morte, 5 anos após sua morte. Vai voltar as guerras tudo de novo. O clã do Tira vai ficar pra lá. Não vai, cara. O clã secundário vai continuar sendo morto. Não vai deixar legado nenhum, velho. Você acha que a galera tá ligando pra isso, velho? Eu dou a minha palavra que eu vou mudar isso. Se tivesse ligando, teria tudo isso de guerra, mano. Para, velho. Pera, tem que lembrar que não existe mais a família secundária dos Yuga desse Crazy e do Hokage. Sim, cara. Juntei as duas. Você acha que eles não vão fazer após o Crazy for derrotado por alguma coisa? Então, Crazy, você não vai conseguir fazer nada nesse mundo. Nada. Ô, Kahn, a vila já teve mudanças. Fala isso, cara. Pera aí, a vila mudou muito, mano. Cara, o Inês tá certo, velho. O Inês tá sempre certo. Esse que é o problema, velho. Então, não tem chance alguma de você ser aliado nosso. Tá bom, Kahn. Vamos voltar, então, pra casa. Ah, tá bom. Bem, Tereba, já tentei falar com você várias vezes. É bom você voltar logo. Ô, Tereba, não adianta me bater, cara. Tá tranquilo, mano. Fica aí, vai, Tereba. Vamos, vamos, Kahn. Voltar pra casa, deixa ele aí. Eu vou sair daqui ainda. O Inês não vai deixar assim, eu tenho certeza. Depois eu tiro você daí. Tereba, nem se ele me matar vai ter como você sair, mano. Ah, não, beleza. Ele vai te derrotar, ele vai pegar seus olhos. Você acha que vai fazer o quê? Não tem problema, não. Vamos aí, vamos aí, Kahn. Não vai ter como isso, Tereba. Ele já tem meus olhos. Como assim? Ah, é verdade, você é um traidor, né? É maldito. Um traidor falando de outro traidor. Que, ai, meu Deus do céu. Vamos embora, então, Kahn? Vamos. Vou te levar de volta. Só que assim, Kahn, aquele plano pode colocar em processo. Pois eu acho que vai ser mais útil do que o Tereba, né? Certo, mas pra esse plano eu vou precisar do Rony, tá? Tá bom, perfeito. Você fala com ele? Mano, eu vou ficar com uns milhos problemas, mas pode chamar ele. Fala que eu que falei pra te chamar ele. Então tá bom. Vou te levar de volta, então, tá? Demorou. Eu vou ficar aqui ainda que eu tenho que falar com ele. Tá bom. Boa sorte. Valeu, Kahn. Tamo junto. Tá, eu nunca vou me acostumar com essa sensação. Que negócio mais esquisito. Nossa, finalmente voltei. Mas que sensação estranha, tá? Mas quem é que tá falando isso comigo? Sou eu, Naruto Uzumaki. Há quanto tempo? Tá, Naruto, sim. Faz muito tempo. E o que você quer comigo? O mundo ninja vai passar por problemas que nunca passou antes. Tô certo. E você vai ter que ficar mais forte. Só que dessa vez, com a ajuda do Kurama, você e ele vão ter que se juntar e se tornar apenas um. Assim como eu fiz no passado. Tô certo. Bom, já passei meu recado. E agora eu vou mandar você ir pra um certo lugar. Lá você vai conseguir se juntar com o Kurama, tornando apenas um. Meu Deus do céu, mas que cara mais estranho. Mas ele é uma lenda, querendo ou não. Então eu acho que eu vou ter que seguir o conselho dele mais uma vez. Meu Deus do céu, mas que viagem mais longa. Mas pelo que tudo indica, esse é o lugar que o Naruto mandou eu vir. Bom, nós vamos perder tempo e vamos ver o que tem por aqui. Até porque esse é um lugar exclusivo, que apenas Jinchurikis conseguem entrar. E tem um mega polvo aqui, cara. Que coisa mais estranha. Então essa é a cachoeira dos Jinchurikis. Todos os Jinchurikis conseguem treinar e se juntar com a sua biju aqui nesse local. Beleza, então. Tá, então a única coisa que basta é eu sentar aqui e concentrar todo o meu chakra. Que desse jeito eu vou encontrar o meu verdadeiro eu. Chegou a minha vez de sair. Então você finalmente apareceu. Quer dizer que essa é a minha parte maligna? É. Eu vou acabar com você. Eu vou dominar o seu corpo. E todos aqueles que nos fizeram sofrer. Vai pagar. Melhor do que ninguém. Você sabe o que eu sinto. Cara, as coisas não são mais assim. Hoje em dia a gente tem amigos, aliados e uma vila pra proteger. Aquela vila que tanto nos desprezavam. Aquela vila que nos zoavam por ser Jinchurikis e pobres. Hoje eles só querem usufruir do seu dinheiro e do seu poder. Abra seus olhos. Cara, isso até pode ser verdade. Todos eles me zoavam. Todos eles acabavam comigo pelo fato de eu ser Jinchurikis e pobres. Mas virar as costas pra eles no seu pior momento vai contra os meus princípios. Como o Hokage da Vila da Folha. Eu vou ter que acabar com você. Moleque, como? Eu vou ter que ir pra cima. Ah, já que você quer lutar então? Beleza, tudo que eu tenho que fazer é acabar com você, né? Tá, vamos fazer isso daqui rápido. Rasengan! Oxi, ele ainda sobreviveu no Rasengan meu? É claro, seu imbecil. Eu tenho a mesma força que você. Ah, é verdade, cara. Mas vamos ver se você sobrevive a isso. Eu tenho que acabar com a minha parte ruim. E agora eu tenho que capturar. Bom, cara, eu sei que você é eu. Mas já passou da hora da gente evoluir. Não precisamos mais ter raiva de... Ué, era um clone? Ele voltou? Você achou que só você teria jutos de clonagem? Cara, é verdade. Ele tem as mesmas habilidades que eu. Beleza, mas eu vou acabar com você. De uma vez por todas. Até porque eu preciso ficar mais forte pra proteger o mundo ninja, cara. O mundo ninja nunca defende você. Mas mesmo assim, eu vou ser diferente deles. Eu vou ser diferente de todos eles. Vou me tornar o melhor vocagem de todos. Vamos acabar logo com isso. E deixar essa página pra trás e virar ela. Pois hoje em dia o mundo ninja precisa de nós. E eu vou defender eles. Ah, então quer dizer que eu consegui passar da primeira fase? Bom, o segundo passo está nessa caixoneira. Beleza, vamos entrar. Boa, pirralho. Então você finalmente decidiu vir me enfrentar? Perfeito. Agora o selo está aberto. Vamos começar o duelo, pirralho. Ah, então finalmente você deu as caras? Beleza então, Kurama. Você não vai estar preparada pra isso. Pois eu vou usar todo o meu poder pra ir pra cima de você. Pronto. Jutsu multi-clones das sombras. Tá, vamos lá, Kurama. Chegou a hora do nosso tudo ou nada. Beleza, tem que tomar cuidado. Tem que fazer ela sair da água. Boa, clones. Isso, por enquanto meus clones estão acabando com ela. Segura eles, clones, segura eles. E... Venha, sapo-chefe. Boa, agora você vai enfrentar alguém do seu tamanho. Olha, tolo, eles não são pares pra mim. É o que veremos. Vai. Ai, cara, o sapo-chefe tá me atrapalhando um pouco. Vamos, sapo-chefe. Eu confio em você. Beleza, eu vou tentar vir e soltar meu Rasengan. Desculpa, sapo-chefe. Isso vai doer um pouquinho. Vai, chega perto dela, Rasengan. Dá. Tá, vou tentar vir por trás. Nossa, ela conseguiu derrotar meus clones. E até mesmo o sapo-chefe. A luta de verdade vai começar agora. Beleza então. Então agora é eu e você. E você e eu. Vai, sai daí. Sua medrosa. Você não consegue me acertar? Tá, eu não deveria ter provocado ela. Você acha que vai fugir de mim, pirralho? Jamais. Eu preciso te derrotar pra salvar o mundo ninja. Nossa, só que eu não consigo chegar perto. Eu vou ter que fazer ela sair da água. Eu vou ter que fazer ela sair da água. Vem pra cá, raposa. Vem pra cá, sua fedorenta. Vem. Ou você não consegue? Ah, seu pirralho. Eu vou acabar com você. Então vem pra cima que eu quero ver. Só que eu vou entrar no modo sábio mais uma vez. Pra conseguir acabar de vez com essa raposa fedorenta. Fedorenta é você, moleque. Beleza, então. Vamos, tá? Vamos lá. Pra eu derrotar ela, eu vou ter que usar todo o meu poder. Vamos. Rasengan gigante. Toma. Ai, isso dói, moleque. É, eu sabia que iria doer. Só que se esse te machucou, eu vou soltar o mais forte ainda. Estilo vento. Rasen shuriken. Vai. Tá, se isso não acabar com ela, eu não sei o que vai acabar. Meu Deus, você é muito poder. Você me paga. Como assim? Ela continua de pé. Meu Deus, ela é muito poderosa. Tá, mas eu vou conseguir derrotar você. Eu sinto que você está ficando cada vez mais desgastada. Eu estou apenas começando. É, ok, vamos ver. Seu moleque, agora eu vou com tudo. Beleza, então. Quero ver todo o seu poder. Vem, vem que eu preciso te derrotar. Vai, deixa eu chegar perto de você. Ah, vou ter que soltar de novo. Jutsu multi-clones da sombra. Vamos lá, clones. Distrai ela enquanto eu vou entrando no modo sábio de novo. Meu modo sobe só dura 3 minutos. Que que é isso? Prontinho, vamos. Agora é a hora de acabar com essa raposa redorenta. Pois eu vou soltar o meu jutsu mais poderoso de todos. Com o poder total. Multi-plus-razen shuriken. Vai, poder total. Ah, agora se você aguentar com isso, eu não sei mais o que fazer. Pois esse é todo o meu poder. Quê? Como assim ela continua de pé? Você é pirralho tolo. Eu falei que era inútil. Eu tô começando a ficar com pouca vida. Beleza, sua raposa fedorenta. Eu vou ter que acabar com você. O mais rápido possível. Hoje eu já tô começando a ficar sem força. Você não vai conseguir pirralho. Eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir sim. Eu vou te provar que eu fiquei mais forte graças a meus amigos. E nós dois juntos. Vamos ficar ainda mais forte. Você é muito abusado. Ah, abusado? Você ainda não viu nada. Pois esse é meu jeito ninja de ser. Mais uma vez eu te invoco. Venha, sapo-chefe. Sapo-chefe. Mais múltiplos. Hazen shuriken. Agora você realmente não vai aguentar essa pressão. Pois ou vai você ou vai eu. Ah, moleque tolo. Ah, o que que tá acontecendo? Vai. Meus parabéns, moleque. Vejo que você conseguiu. Estou sob o controle do seu corpo. Mas logo, logo você vai conseguir voltar. Ai, cara. O que que foi isso? O meu poder. Estou cansado. Calma que o poder vai vir. Como assim o poder vai vir? Eu não tô entendendo nada. Eu sinto o poder crescendo dentro de mim. Mas o que que é isso? A revolução está vindo, pirralho. Sinta o meu poder. Caraca. Quanto poder. Sempre que você precisar, eu vou te emprestar o meu poder. Pois você me venceu numa batalha digna e justa. Porém, vai ser só uma porcentagem. Eu quero estar testando. O que é isso? Que velocidade? Caralho tolo. Nem aquele garoto tira vai conseguir te derrotar agora. Vou te mostrar um pouquinho das minhas habilidades. Tá. Mas que poder é esse? Essa é a Bijutama. Gostei desse poder. Agora, eu acho que eu estou pronto para qualquer desafio. Bom, chegou na hora de voltar pra vila. Foi desse jeito que Crazy, Uzumaki e Kurama se tornaram melhores amigos. Porém, algo pior está pra ver. Ufa! Finalmente cheguei em casa. Depois de um longo treinamento, eu voltei para a Vila da Folha. Eu nem sei quanto tempo se passou, mas eu tenho certeza que já se passou pelo menos uma semana. Ou três, né? Até porque eu não sei fazer as contas. Bom, mas eu não tenho mais tempo pra perder, pois o mundo ninja está em perigo. Então eu acho que a coisa mais sábia a se fazer é colocar novamente a minha roupa de Hokage e voltar pra minha casa. Que no caso é a casa do Hokage. E eu espero que o Khan e o Rony consigam completar a missão deles. Até porque, eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente conseguiu capturar o Tereba. E nesse exato momento, o Tereba tá lá no Kamui. Sua Vila me prendeu aqui. E por que a gente te prendeu? Você sabe disso, né? Cara, eu tô fazendo o que você não tá fazendo. Eu tô fazendo literalmente o que você não tá fazendo. Indo atrás da justiça no mundo ninja, velho. Mano, derrotando e destruindo Vilas não é justiça, cara. Cara, a Vila de Konoha é corrupta, velho. Mano, eu não sou corrupto, cara. Eu falei que eu ia mudar isso. Você como Hokage não vai conseguir mudar isso. Eu vou mudar a Tereba. Ó, eu vou te dar mais uma chance, cara. Vira aliado novamente Konoha. Seja meu amigo e vamos... Não, velho. Vamos bater todo o mal junto. Não, você pode até tentar correr atrás dessa justiça. Você pode até conseguir. Mas vai passar 10 anos após sua morte, 5 anos após sua morte. Vai voltar as guerras tudo de novo. O Klan e o Tia vai ficar pra lá. Não vai, cara. Eu vou deixar o legado. O Klan secundário vai continuar sendo morto. Não vai deixar legado nenhum, velho. Você acha que a galera tá ligando pra isso? É, as coisas estão um pouco complicadas. Até porque o Tereba não quer de jeito algum se tornar aliado e parar de fazer maldades. Não importa o que faça, ele vai continuar sendo uma pessoa ruim. Então o Klan teve a seguinte e brilhante ideia. Que no caso é fazer um clone do Tereba. Apagar todas as memórias do Tereba usando os poderes do Rony. E usando o DNA e as memórias do Tereba faz ele se tornar um aliado de Konoha. Pois querendo ou não, ele é um ninja muito poderoso. Eu e o Usk teve uma ideia. Qual ideia? O Tereba tem poder que são inteiramente interessantes. Principalmente os de explosão, o de maior net e o Byakugan, né? Certo. E o Usk tava pensando em clonar o Tereba. Clonar o Tereba? É. Cara, e como vocês fariam isso? A gente pegaria um corpo morto e daria vida a esse corpo. Transformaria ele em outra pessoa. Não seria o Tereba. Seria uma nova pessoa, só com os mesmos poderes do Tereba. E é isso. E essa foi a missão do Kahn e do Rony enquanto estive fora da vila. Cara, isso não tá me cheirando bem. Eu tenho certeza que pode dar algum problema. Até porque clonar uma pessoa é totalmente esquisito. Tá, mas espero que tudo esteja bem aqui na Vila da Folha. Porque pelo que eu tô vendo, a vida está bem calma e tranquila. Tudo inteiro. Todo mundo dentro das suas casas, pois o mundo está correndo perigo. As crianças estão treinando em lugares escondidos. E tá tudo bem tranquilo. Então eu acho que isso daqui é uma notícia muito boa. Porém, melhor ainda vai ser quando eu chegar na minha casa. E rua lá. Finalmente estou de frente com a minha casa. O monumento e a casa do Hokage. Bom, então não vamos perder tempo, né? Até porque o Hokage sempre tem trabalho a se fazer. Ai, eu tô até cansado só de pensar o tanto de trabalho que eu vou ter. Mas beleza. Finalmente estou de volta à minha casa. E peraí, tem uma placa aqui? Leio o livro que está no baú. Assinado Dom Rony. Bom, eu acabo de retornar aqui pra minha casa. Cheguei agora e o Hokage já tem uma mensagem desse nível feita pelo braço direito. Com certeza coisa boa não é. Mas beleza. Então acho que é Book and Krill. Acho que é esse livro aqui, né? Nem pra ele escrever um nome decente ele faz, né? Mas beleza. Vamos ler esse livro. Informações que eu, Dom Rony, conseguiram ter eba. Akatsuki tem um objetivo apenas. Levar a paz para o mundo ninja. De uma forma totalmente errada. O objetivo é conseguir as nove biju para formar a Jube. Que é a dez caudas. E selar ela em um novo Jinchurik. Que no caso vai ser o Irnê. Após isso, eles querem conseguir a árvore divina. Que ela cresce um fruto com o chakra de todo mundo. E quem comer esse fruto vai se tornar o novo deus do mundo ninja. Adquirindo o poder de todos. Ela vai sugar o chakra de todos. E após isso, você sabe, né? Todos vão dormir. Para toda a eternidade. Tem uma possibilidade de evitar isso. Seria com você, Crazy. Sumindo do mundo. Tem uma possibilidade de evitar isso. Seria com você, Crazy. Sumindo do mundo. E evitando isso. Eles estão com o foco gerado em você. Cuidado. Resumindo. A árvore divina se alimenta do chakra do mundo todo. E quem comer o fruto dessa árvore divina. Vai se tornar o mais poderoso de todo mundo. Me encontre em minha casa para falarmos sobre isso. Pera aí. Então quer dizer que se eu sumir. A paz do meu ninja vai reinar? Mas e as pessoas? Ainda vai continuar? Sofrendo. Continuar em perigo. Ainda mais que o Akatsuki é solta. Bom. Eu acho que como Hokage. Eu não posso ser cagão. Um bunda mole. Ao ponto de abandonar toda essa guerra. E ficar salvo. Apenas eu continuarei salvo. Porque se eu sumir. Com certeza meus amigos vão pagar pelo preço. Ainda bem que dessa vez. Eu tenho um poder. Que vai ajudar. A eu derrotar. E acabar de vez com o Akatsuki. Gostei de ver, garoto. Agora que nos tornamos um. Nada. Nem ninguém pode nos parar. Exato, Kurama. Mas deixa eu voltar ao meu estado normal. Beleza. Bom, já que eu tenho que encontrar o Rony, né? Vamos lá pra casa dele. Até porque eu preciso resolver isso. O mundo ninja só sofre perigos, cara. Ai, meu Deus. Por que esses caras não se contentam com a paz e fazem apenas um churrasco? De lá, né? É claro. Eu fico querendo fazer maldade. Em busca de poder. Toda essa raiva, todo esse ódio. Eu vou ter que parar com isso. Eu sou a única pessoa que pode vencer a Akatsuki. Então vamos pra casa do Rony. Sem enrolação. E se eu não me engano, a casa do Rony, a nova casa dele, fica aqui nesse prédio, né? É, pode-se dizer que isso daqui é um prédio. Tá, mas por que a casa do Rony não tem porta? Ô, Rony, eu vou entrar na sua casa. Ah, mano. Que saco, velho. Não deixa nem eu dormir, mano. Foi você que me chamou pra vir pra cá, cara. Vai, levanta. Mano, eu vou invadir seu quarto. Não, eu tô descendo. Tô descendo, tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. Calma. Nossa, que sem educação que você é, né, velho? O cara. Caraca, você chega entrando na casa dos outros, velho? Tem que eu vou ver aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aqui. É, bom, tem isso aqui, ó. E isso daqui, cara? Isso daqui é o quê? Ah, o quê que você quer saber? É, eu vim por aqui. Aí é meu pequeno quintal. Ah, eu só pulei a cerca. Mano, por que você tem uma casinha de cachorro e você não tem cachorro? É... Eu não tava ouvindo ele lá, não? Ai, cara. Ô, 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 Rony. O salário aí de ser... Já tirou o cara que tá bem. Eu até achei que isso daqui era um prédio e tudo isso é sua casa, cara. Você vê, né? As coisas mudaram, né? Ainda reclama, tá? Mas onde a gente pode conversar, mano? Ah, mas eu nunca reclamei do salário. Pode sentar aqui, cara. Eu nunca reclamei do salário. Opa, demorou. Eu reclamei, só que eu não tenho folga, né? É, cara. Você realmente tem razão. Mas, bom. Pelo que você me escreveu, o assunto é muito sério. Você quer que eu suma do mundo ninja, cara? Bom, é uma opção, né? Cara, só que pensa comigo. Se eu sumir do mundo ninja, você acha que, bom, você e todos os meus amigos, a vila não vai sofrer as consequências? Ah, eu acho que não, cara. Pensa pelo lado positivo. Quando eu falei em sumir, é tipo... Entendeu, né? O que eu quis falar que sumir não é você desaparecer. É um sacrifício bom pra vila. Mas você sabe que, bom, se eu for a qualquer momento sacrificado, se eu for de boa noite, comes e bebes, daqui a alguns anos a raposa vai renascer em algum lugar, né? Sim, mas isso aí atrasaria muito eles, né? Ou seja, a gente conseguiria derrotar eles. Mas isso é só uma opção, tá? Não é, tipo, a gente tem como a gente resolver isso. Mas você viu sobre a árvore divina, né? Cara, eu vi, isso é um baita problema. Mas assim, ó, Rony, tipo assim, pensa comigo. Creio eu, como eu conheço eles, eles saíram atacando de vila em vila até eu sair pro combate, certo? Sim. Você acha que, tipo, se simplesmente eu só, bom, morrer, você acha que eles vão acreditar nisso? Cara, eu acho que sim. Mas é que até eles encontram... Mano, você não precisa nem... Você só precisa sumir de algum jeito. Mano... Tá, isso é uma opção. Eu tenho uma ideia que pode ser melhor, cara. Sendo a sua ideia, incluindo que a gente tem que atrasar ao lado deles, eles não podem de jeito nenhum comer esse fruto? Ok. Cara, vem aqui pra fora da sua casa, rapidão. Bom, Rony, você sabe que eu fiquei, eu acho que, uma semana ou três, é que eu não sei fazer conta, fora da vila. E, tipo, nesse tempo, você acha que eu fiquei parado? Cara, eu acho que, bom, é, vindo de você, creio eu que não, mas pode ser também que sim, né? Ó, se liga. Tá sentindo? Eita! Que que é isso, velho? Por que que tá tremendo? Agora! Pronto! Que isso! Agora eu e a raposa de nove caudas somos apenas um só. Eu consegui fazer as pazes, eu posso usar o poder dela quando bem entender. Como assim, cara? Não, calma aí, você tá errado. Você e a raposa de nove caudas são amigas? É, ó, se liga. Ó a velocidade aí. Não, 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 isso não tá certo. Eu nunca vi algo parecido, não. Como assim? Bom, é que eu tive um sonho esquisito com um cara chamado Naruto Zuma, que foi ele que me ensinou a fazer isso. Não, isso não tá certo. Não tem como, velho. Não é possível. Então... Ele é um monstro, velho, que tá dentro de você. Como que um monstro virou seu amigo? Um monstro, ele é um... Tem sentimentos, mano. E é meu amigo. Meu Deus do céu, às vezes eu tenho que acordar pra escutar isso, pelo amor de Deus. Tá. Rony, eu sei qual é a nossa alternativa. Qual? Lutar e defender o mundo ninja. Lutar por todas as pessoas. Ficar mais forte do que eles e acabar com todos eles. Tudo depende da nossa vontade do fogo. Ah, eu fecho, com certeza. É. Dias difíceis virão, mas você está comigo pra essa guerra? Eu tô, lógico. Não vejo a hora de acabar com tudo isso, tem uma folguinha. Ah, tem outra coisa que eu queria falar pessoalmente pra você. Opa, pode falar, meu rei. É, então. Eles estão colocando as bijus, aparentemente, em um guedo... Como é que fala? Guedo-mazô... Guedo-mazô, um negócio assim. E o que que é isso? Isso aí, pelo que o Tereba falou, fica na base da Akatsuki. Da Akatsuki. Nossa. Falando nisso, o que aconteceu com o Tereba? E as informações da Tereba, o que aconteceu? Então, eu consegui essas informações entrando na mente dele. Ah, certo. Então, o plano de entrar na mente deu certo. O que eu chego a te falar sobre um plano de clonagem? Cara, ele me mostrou uma outra pessoa que, aparentemente, ia ter os poderes do Tereba. Então, quer dizer que agora, você entrando na mente do Tereba, mais esse clone, a gente tem todas as informações de todos os poderes e tudo da Akatsuki? Sim, só que tem um problema. Qual é esse problema? Se, tipo assim, tem como o Tereba perceber que eu tô ali, sabe? E meio que, bom, aparentemente, pelo que eu ouvi falar, eu posso ficar ou preso lá, ou nunca mais conseguir entrar. Então, eu não pedi muitas informações a fundo. Por exemplo, as coordenadas da base. Eu não pedi isso de medo de dar algo de errado e ele perceber. Perfeito, cara. Você já fez, pô. O trabalho é excelente. Nota 10. Vou aumentar seu pagamento, cara. Opa! Opa! Calma aí. E a folga? Mano, a folga vai ter... Quando tudo isso acabar, você vai ter uma folga eterna, cara. Opa! Eu escutei o quê? Pera aí, pera aí. Repete. Calma aí. Deixa eu botar aqui uma câmera aqui. Focada em você. Fala de novo aí. Ó, se a gente vencer essa guerra, você vai ter uma folga eterna, cara. Você pode se aposentar e sempre vai continuar recebendo o seu salário. Caraca! Nossa, eu tô pique jogador de futebol? Entendeu? Você vai ser mais do que isso, cara. Você vai ser o Dom Rony, mano. Gostei da ideia. Bom... Mas e agora? O que a gente pode fazer? Você aí que tem que dar as ordens agora. Ah, a gente é parceiro. Não dou ordem pra ninguém, não. A gente só age em conjunto. Mas assim, eu acho que a gente precisa ir falar com o Khan, mano. O que você acha? Vambora. Ô, quer um Lamin aí também? Manda pra cá. Aí, ó. Dois aí pra conta. Ah, eu esqueci que agora você não toma só leite estragado, né? É, agora eu ganho o Lamin de graça, mano. Do tiozinho do Lamin. Mó gente boa. Caraca, eu não ganho, hein? Eu tenho que pagar. Tá errado. Vai, vamos lá falar com o Khan, então? Vamos. Tchau, Adolfo. Até depois. Nem tem cachorro aí, meu Deus. Cara, para de falar assim, velho. Você só não enxerga ele. Ó, ele latiu pra você. Meu Deus do céu. Ah, e você? Ele fala que eu não tenho cachorro. Parece que tinha um peixe morto na sua casa, cara. Ô, meu peixe não tava morto. Ele tá vivo. Falando nisso, eu tenho que levar ele pra casa do Hokage, cara. Nossa, faz muito... Ah, você ainda tem esse peixe? Eu tenho, mano. E faz um mês. Eu acho que eu não alimento ele. Cara, se esse peixe não tava morto, agora ele tá. Desculpa. Não tá, não tá. Ele é muito forte. Mas vamos lá falar com o Khan. Então quer dizer que o Khan tá esperando a gente aqui, cara? É, sim. Aqui mesmo. Vamos lá, então. Aqui, aparentemente, é o laboratório do Uski. É verdade. O Uski tinha um laboratório. E, cara, por que esse lugar fede, mano? Ah, você fedia... Ah, você fedia também? Ah, onde eu fedia, mano? Eu nunca fedi, cara. Eu sempre tomei banho de rio. Nossa. O que você tá rindo? Tudo com o seu peixe, né, claro? Não, meu peixe... Pô, se eu saí no lugar, eu saí no meu peixe no rio, os peixes grandes já comem ele. Já pensou o cara comendo meu peixe, velho? Não, eu fiquei em dúvida. Como é que você não comeu aquele peixe, mano? Você tomava leite estragado e você não comeu o peixe? Mano, ele era meu único amigo. Eu não tinha como eu comer o peixe. Que isso, cara? Não, não fala assim, não, velho. Você sabe que é verdade. Mas não tem problema, não. Cadê o Khan? Tá aqui, ó. Enquanto dos corpos? Nossa senhora, eu não quero nem imaginar o que vocês fazem aqui. Meu Deus do céu, velho. Ó, já vou avisar uma coisa. O pônei do Tereb do Lusk tá quase perfeito. Eu diria que ele tá nos 80% já. É sério? Eu posso ver ele? Pode, vem cá. Esse aqui, ó. Então eu quero dizer que esse daí... Ele tá dormindo? Ele não acordou ainda, nenhuma vez. Nossa, e o Tereb tá aqui. Nossa. Mas, ô, o Khan e Rony, vocês têm certeza que isso vai dar certo? Vocês acham certo criar uma pessoa assim do zero? Achar certo eu não acho, não. Mas é o único jeito, mano. Eu já dei minhas opções aqui do que pode acontecer pro Khan. E o que pode acontecer? Pode ser que ele não entenda o que é certo e errado. Hum... Foi pelo fato de ser um clone, né? E se ele explodir? Não, não. Isso não existe o clone. Ele já teria explodido. Tá. Qual é a questão? A questão é que talvez não seja assim que ele vai funcionar. Tipo assim, ele vai ter algumas memórias do Tereba. Então a cabeça dele vai estar um pouco confusa, talvez. Bom, então a gente vai ter que trabalhar bem com esse clone, meu Deus do céu. A ideia dele vai ser que a gente vai ter que transformar ele do bem. Porque, tipo assim, eu tô pegando tudo... Eu e o Usk tá pegando tudo de bom que o Tereba tem, então em DNA, memória, etc. E tacando pra ele. Certo. Bom, eu acho que... Pessoal, vocês tão falando ou eu confio que vai dar certo? Mas e o Tereba? Bem, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu dei uma opção pra ele, mas ele não quis. Qual era a opção? De ele fugir daqui, viver a vida dele sem se envolver mais com a Katsuka, com o Kondorra. E viver a vida de campo, sabe? Ficou tranquilo. Ele não ia aceitar isso nunca. É, com certeza. É, ele disse que não também. E aí eu coloquei ele de volta no tubo. Bom, e a gente tem outra alternativa pro Tereba viver essa vida de camponês sem ter envolvimento com nada do mal? Tem, mas eu não sei se você vai gostar. Era uma ideia que eu e o Rony tinha. Qual é essa ideia? Então, dá um sumiço na mente dele. Dá um sumiço? É, se não vai por bem, vai por mal, né? Cara, talvez... Eu acho que, querendo ou não, se a gente fazer isso com o Tereba, ele pode recomeçar uma vida do zero e se tornar uma pessoa boa, melhor, e não se envolver com nada errado. O que vocês acham? Cara, se der um sumiço na mente dele, ele não vai saber fazer mais nada. Ele não vai saber de onde veio. Ele tem que saber o que vai fazer com ele depois. Porque aí já não é comigo. Aí eu lavo minhas mãos. A gente pode fazer isso e... Talvez eu cuido do Tereba? Algo assim? Dá, negativo, cara. Não, não. Pode deixar comigo, eu jogo ele no rio. Mano, e se a gente só jogar ele, como ele vai sobreviver, cara? Deixa ele, né? Ah, querendo ou não, o Rony vai dar um sumiço na mente dele. Então ele vai ter todo o instinto de sobrevivente dele. Então ele vai saber lutar, vai saber tudo. Ele ainda vai ser um ninja. Só que ele não vai ter mais as memórias de ninja. Então, é esse o problema. E você acha que ele vai ser uma pessoa boa e não vai se envolver com o errado? Aí depende de onde ele for, né? Só o tempo. É, só o tempo. Ah, é um chute. Isso faz parte das escolhas, cara. Mas assim... Ai, meu Deus, eu não queria trazer mandamentos antigos pra cá. Mas deixar o Tereba solto é um problema, cara. Não dá pra saber. A mente dele vai estar totalmente ao contrário. E ele não vai lembrar de nada. Ele vai ser uma maior pessoa. O problema é o Byakugan, cara. Essa é a Genkai mais rara da Vila da Folha. E você sabe que muitas pessoas vão atrás desse olho. Bem, é só arrancar os olhos dele. Arrancar o olho dele? Você tá maluco? Com certeza. É a única alternativa, né, Crazy? Cara... Você não quer a gente atrás dele? E ele não vai enxergar? Como ele vai sobreviver sem enxergar? Ué, o Tereba já segue. O que existe por aí tá lutando na guerra. Cara, a gente pode tentar tirar a Genkai dele, mas pelo menos vamos fazer ele enxergar, né? Deixar ele com o olho. Deixa sim, cara. Cara, não tem problema nenhum. Olha toda a maldade que ele já fez. Cara, eu não sou a favor disso daí, não, mano. Crazy, pensa assim. Eu também sou. Crazy, pensa assim. Às vezes é o único jeito, porque ele ainda vai ter assistido a sobreviver. Então o corpo dele, se alguém for atacar ele, vai se mexer automaticamente. Então ele vai conseguir sobreviver mesmo cego. O Tereba é o mais forte do mundo. Tá, eu posso pensar um pouco? Crazy, não tenho o que pensar, eu acho. Ai, cara, que difícil, mano. Mas ele ainda é meu amigo, cara. Ah, não. Não, não, não. Você não falou isso, né? Cara, o Tereba cresceu nessa vila, mano. Crazy, o seu amigo, pode ser esse cara aqui. O Tereba, não. Então vocês acham que pelo bem maior da vila, o Tereba tem que perder os olhos? É. Exato. Bom, tá bom. Se esse é o pecado dele, fazer o quê, né? Cada ato tem uma consequência. Eu acho que nessa eu perdi. E eu acho que ele deve estar ouvindo essa conversa. Eu também acho. Ah, ele tá seguro. Ele tá no tanque. Pode ser o corpo dele reagindo, eu só o tanque. Eu consigo entrar muito fácil na mente dele, já pra deixar avisado. Como eu já batalhei uma vez com a mente dele, é muito fácil de eu conseguir dar um sumiço com a mente dele em questão de segundos. Então a alternativa vai ser apagar as memórias dele. eu não vou colocar o olho dele, não. Vai ser você, cara. Vai ser você, mano. Você é o Rokard. É sério que você tá mandando eu fazer isso? Mano, essa é a responsabilidade. Tá, 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 tá. Porque por mim, sendo bem sincero, eu acho que o melhor jeito era nem deixando ele vivo. Não, não. Vamos dar pelo menos uma nova chance de vida pra ele. Ele merece viver como eu, como você, como qualquer outro, cara. Então você vai tirar o olho dele. Ah, Rony, você não quer fazer isso? Não. Fica com você. E outra. Se ele fosse seu amigo, ele não estaria metido nisso aí que eu te falei hoje. Dessa tal árvore aí que eu te falei. É verdade. Vai ter que ser por um bem maior. Então, como eu faço pra tirar o olho dele? Você tem mais... Rony, você tem uma espada aí que vai prestar pra ele? Uma espada, mano. Mano, eu tenho... Mano, eu tenho kunai, eu tenho kunai. Vai com kunai mesmo. Só vai, só vai. Aí, se você não tiver coragem, tem um incentivo pra você, Crazy. Você escolhe ou a opção de nós sumir com você pra nada acontecer e dar um tempo pra gente conseguir derrotar a Katzki, ou você tira o olho dele, hein? Você que escolhe. Tá, é. Vai que a gente vai sumir com o Crazy? Porque se a gente sumir com ele, eles não vão conseguir as nove bijus. O Rony queria que eu morresse, cara. Só que eu falei que a raposa vai dar certo daqui a 10 anos, no máximo. Em 10 anos é o suficiente pra gente conseguir derrotar a Katzki, né? É um bondo atrasa. Só que 10 anos eles vão continuar matando pessoas e destruindo vilas. Não é mais fácil. Mas não vão conseguir as... Eles não vão conseguir as nove bijus, né? Já que o Rony tem um ponto. Cara, eu acho que o ponto, Khan, é a gente usar o nosso poder e conseguir derrotar a Katzki com a nossa força. E aí, Rony? Cara, você que escolhe. Ou você arranca o olho dele aí, cara, e faz tudo certinho, ou você some. Você que sabe. Tá, tá. Eu vou arrancar o olho dele. Eu só não vou usar a roupa de Hokage até porque, pô, aí é sacanagem também, né? Dá pro Rony. Não, eu vou segurar ela aqui. Olha lá, cara. Eu não quero nem ver isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, então é só arrancar o olho dele. Tá, vou arrancar. Pronto. Eu acho que foi. Cara, que coisa noje... Eu não sou nenhum tipo de cientista, não. Nossa, mas... Ainda faltava só uma coisa pro Rony ficar perfeito. Cara, ele tá... Ah, cara. Por que vocês... Ai, mano. Por que vocês me obrigaram a fazer isso? Agora o Rony tem um olho. Tá, é verdade. Nossa, é guinho, Rony. Para de zoar o cara, mano. Para de zoar. É guinho, né, Rony? Não, para de zoar o cara, mano. Combinou com ele, velho. Combinou com ele. Ele fez tanta maldade, né, Rony? Ô, Rony, para com isso, Rony. Vamos acabar isso de vez. Apaga as memórias dele pra gente dar uma nova oportunidade de vida pra ele. Ai, deixa que eu levo. Ai, cara, você ainda tá falando com isso, velho. Meu Deus. Vem pra cá. Nossa, você deixou ele bonitão, hein, Crazy. Ah, para de falar isso, mano. Eu tô triste. Agora é eu e você. Eita, acho que ele não gostou muito da ideia, não. Nossa, que jutsu da hora, mano. É a primeira vez que eu vejo isso pessoalmente. Ele tá numa batalha mental agora. Que negócio insano. E o Tereba tá perdendo, pelo jeito. Porque ele tá tomando muito dano. Tá, o Rony também tá tomando um pouquinho de dano. Quê? E agora? Pronto. Já já ele volta aí? Cara, eu não faço ideia nem do porquê ele sumiu, mas... Ah, ele voltou, mas... Ah, ele voltou. Cara, ele só não vai se lembrar de nada. Eu apenas deixei, como o Khan falou. Você me deu uma boa de uma ideia. Nossa, eu tô muito tonto, cara. Quando eu faço isso, eu fico muito tonto. Mas, Khan, você me deu uma ideia boa de deixar apenas os instintos de sobrevivência dele. Mais nada. Eu deletei tudo o resto. Bom, vamos levar ele pro portão de Konoha, então? Não. Não? Eu vou deixar ele em outro lugar. Você vai estar... Tá, você tá encarregado disso, já que você tá falando. Na verdade, eu tava com uma ideia, mas eu não sei se vocês vão acordar. Não, depende, cara. Depende. Eu tava pensando em usar ele pra outra coisa, que eu acho que o Rony vai concordar. O quê? Ele tem memória, o Inê vai ter que ensinar coisas novas pra ele, não? Cara, se o Inê encontrar ele, espero que não, né? Então, se você não encontrar de propósito... Como assim? Eu vou mostrar pro Inê onde ele tá. E... Ele não sabe que eu sou um traidor. Isso quer dizer que a gente teria dois informantes na Katsuki. E, além do mais, a gente saberia mais sobre o Inê Gan, porque o Inê que ensinaria o Terebo de novo a lutar. É verdade, cara. E aí, Rony? Eu super concordo, só que... Cara, eu concordo. Eu acho que o Inê vai aceitar ele desse jeito. Mano, isso pode atrasar um pouco, velho. E o tempo que ele vai... Isso atrasaria o Inê, isso é verdade. É o tempo da gente terminar o plano. Mas eu não sei se ele vai aceitar, cara. Porque, bom, o Terebo só sabe só agora sobreviver, cara. Ele não sabe mais nada. Mas você tem que lembrar que o único amigo do Inê na vida toda do Inê foi o Terebo. É, mas vindo do Inê eu não espero mais nada. Mas se der certo esse plano, eu concordo demais. Pode ser um teste. Se não der certo, só vai matar ou jogar o Terebo a longe. Nossa, que horrível, cara. É, o que pra mim não mudaria em nada. É, então eu vou... É, Tenshi. Tenshi, perfeito. Não, não, tem que ser um nome zoado. Um nome zoado? Tapado. Nossa, você é muito ruim com nomes, velho. É, deixa eu pensar... Potência. Potência, pode ser. Potência, por que potência? Ó, ó, calma. Ai, esse Terebo é muito ruim de andar. Vai, sai, sai. Será que ele sabe caminhar? Eu não lembro se eu deixei ele sabendo caminhar. Ah, se ele tem isso de sobrevivência. Vem potência, vem pra cá, cara. Ele não tem nome... Pera aí, Genjutsu. Pronto. Oi, eu posso puxar ele, cara. Ó, seu nome agora é potência. E você me obedece. Potência, anda pra fora do tanque. Cara, se isso der certo, eu vou falar que você é um gênio. Cã, você é um gênio. Caraca, vem com seu nome. Ele é muito... Não, não, você é um gênio, Cã. Vem, agora é só... Potência, tira a roupa da Katsuki. Isso. Entrega pra mim, por favor, potência. Perfeito. Creda, eu vou tacar fogo nisso. Eu vou levar ele, tá? Tá bom. Só que tem um problema, Cã, que acho que você não se ligou ao saber disso. Ele tá sem olho, acho que é por isso que ele não tava conseguindo sair dali. Ah, é verdade. Tá, então... É... Como é que ele vai me seguir? Cara, eu acho que através do seu gênio, você consegue mostrar um caminho pra ele. Até porque ele já fez um gênio. Tem um jeito de eu conseguir. Olha só. Manda... Ó, ele vai me... Calma aí. Deixa eu só prender ele na minha sombra. Deixa eu ver se vai dar certo. Prende ele na sombra. Vamos ver se eu consigo levar ele? Mas o problema é que eu vou levar ele pra gravar a Katsuki. Ele vai sentir um chakra. Nossa, é verdade. Cara, já falei. Talvez Kamui, Geijutsu? Não, eu vou usar a ideia do Crazy. Eu vou fazer um Geijutsu onde ele meio que vem um caminho de chakra, sabe? Pelo absurdo da mente. Beleza. Bem, Potência, você sabe falar e tudo mais. Então, só me segue porque você tá vendo um caminho de chakra, tá bom? Ó, tô bem... Tá vendo o que você fez, Crazy? Olha aí, Crazy, ó. Pronto. Vamos colocar essa coca aqui. Calma. Ó, Potência, você sabe falar. E você tem que me seguir com base no meu chakra que você tá vendo, tá bom? Ah... O que é que é esse cara? Potência, volta, Potência. O que é que aconteceu com esse cara, velho? Aí, ele voltou. Vem cá, galera, vou levar ele, tá? Demorou, boa sorte, cara. Vem, Potência. Eu esqueci de deixar ele sabendo falar, velho. Mas não faz mal. Eu tô quase chorando, eu tô triste. Quê? Eu? Abraço, Crazy. Lembra da minha folga, hein? Demorou, cara. Ai, galera, que situação mais complicada, difícil e chato. Mas, pelo menos, eu acho que ele vai ter uma nova oportunidade de vida. E o futuro e a salvação pode ser esse clone. Ai, eu tô muito triste, quase chorando. Mas, tem que fazer isso por um bem maior. Ah, cara. Eu acho que eu vou descansar um pouco. Aqui mesmo. Na real, eu vou descansar na minha casa mesmo. Vai. Ô, Usky, eu tô deixando aí nas suas mãos. Esse laboratório, demorou? Nem precisa me responder, cara. Que você tá dormindo aí em pé? Deve ter trabalhado muito, coitado. Algumas horas se passaram. Até que, de repente... Ai, 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 ai. Eu acho que o clone já está pronto. Até porque já é no amanhecer, né? Passou mais do que seis horas. Eu tô muito ansioso pra ver como esse clone vai se comportar. E se ele vai ser uma boa aliança pra Konoha. Mas, o meu único medo é que, ao invés dele ser uma boa aliança, ele se torna uma ameaça, né? Até porque ele tem um pouco das lembranças do Tereba. E eu acho que, como Hokage, eu preciso ir conferir pra ver como tá esse clone. Até porque eu tô um pouco preocupado, curioso e entregado sobre ele. Ai, ai, ai. Tô vendo que eu vou ter problema com isso. Beleza, mas não vamos perder tempo e já vamos direto para esse clone. Esse clone não, né? Mas pro local onde esse clone tá sendo feito. Que, no caso, é no laboratório da Vila da Folha, né? E ali na frente já tem até uma pessoa. Eu acho que é o Rony, cara. Vamos tentar falar com ele. Ô, meu parceiro. Uh, caraca, que milagre. Por que milagre? Porque você não se atrasou. É, eu nem sabia que eu tinha marcado o ciclo pra você aqui. Mas assim, cara, eu tô meio esquecido da cabeça. Mas é uma coisa que eu não esqueci. É o clone, mano. Eu tô preocupado. Ah, sim, eu tava falando disso, velho. Vamos pra lá? Vamos, mas eu nem sei o caminho. Você vai ter que me levar, cara. Meu Deus do céu. Isso que você sai todo dia da Vila. E, por sinal, eu não entendo essa Vila. Eu não sei aonde que fica os caminhos dela. Cara, eu também me perco. A única coisa que eu sei é chegar no Hokage, porque é só ir reto. Então, minha casa é perto de lá, velho. Bom, acho que é só ir reto também. É, é só ir reto. Vamos, então, pra lá? Vamos, vamos. É por aqui, ó. Beleza, então. Vou te seguir. Ufa, finalmente chegamos, hein? Cara, é um pouco longe da Vila, hein, mano? É longe pra caramba. Eu odeio caminhar tanto assim. Você odeia fazer tudo, né? Mas vamos piorar de perder tempo. Vamos lá logo? Vamos, vambora. Puxa a frente aí, mano. Cara, eu tô indo. Sou o Hokage? O que será que deve estar acontecendo ali, Rony? Não sei, eu até tenho medo, às vezes, dessas coisas. Ô, Rony, a porta tá ali na frente. Eu já vou entrar, mano. Eu tô ansioso. Parece que tem alguém vindo. Bora. Tem, tem. O que é isso aqui? Oxi. O Husky? Calma, eu posso explicar. É, você tem que explicar. Ó o Husky aqui, cara. O que aconteceu com ele? Vem. Kratos. Esse é o Hokage que eu tava te falando. Pera aí, o que é Kratos? É o Kratos. E o Kloni, fala? Eu falo, ué. Uh, prazer. Não, o nada. Porque olha aqui o nosso amigo. Esse cara é do mal. Calma, não, não. Kratos, calma. Eu vou te explicar. Ó, Kratos, esse é o Crazy que eu tava te falando. O Hokage lá que vai te ajudar. Prazer. E esse é o Rony. Ah, e o que aconteceu com o Husky, cara? Cara arrogante. Calma, ó. Arrogante o quê, mano? Você bateu a cabeça, cara? O cara não é do mal, não. Não, calma. Gente, não é culpa dele. O que é isso? Calma. Não, o que é isso? Digo eu. Calma aí, Rony. Tira a arma aí na mão, Rony. Vocês tem que deixar explicado, porque não é culpa dele. Vocês tem que lembrar uma coisa disso também, né? Tá, explica. Foi ele que derrotou o Husky? Foi. Meu Deus. E calma, você pode ver só no suco. Mas eu sabia que... Tá, tá. Fala aí, fala aí, cara. Ó, seguinte. O Husky fez errado o Kratos. Certo. O Husky colocou uma memória... Sem querer, ele deixou uma memória do Tereba no Kratos. Tá, e que foi essa? Que foi a memória que pro Tereba o Husky era do mal. E aí o Kratos acordou já achando que o Husky era do mal. E atacou o Husky. Cara, e esse clone é forte, né? Porque como ele derrotou o Husky, que é um droninho. Então, eu vou explicar isso agora. Não só o Leoninho, você nem o Indário. É verdade, né? É, o Husky. Eu vou explicar isso agora. O Kratos, ele é bem mais forte do que a gente pensa. Porque ele tem todos os poderes do Tereba, todos os poderes do Husky e o Tenseiga. Nossa, cara. E aí? E ele não sabe de nada. Eu já expliquei pra ele do Kiyakatsu quem são vocês, quem são nossos inimigos. E ele quer que você treine ele, Chris. Calma, mas ele não sabe de nada, nada mesmo? Nada. Ô, Kratos, quanto é um mais um? Não, ele sabe. Ele é inteligente, né? Esse aí eu não sou um... Ele tem inteligência do Husky. Cara, porque você é tão chato assim, mano. Ele é mais confiável do que eu e o Rony. Por quê? Quem é esse cara aqui? É, porque ele basicamente só confia em você. Em mim? É. Ô, legal. É porque você é o Hokage do bem, né? Você tá pra fazer o bem a todos. Toma o Lame aí, parceiro. Você faz amizade pra você, né? Ah, claro, mano. Ele é meu parceiro. Eu ganho o Lame aí. Toma o Lame aí também. Eu não gostei muito dele, não. E outro? Já vou explicar uma coisa. É, por favor, a gente vai ter que enterrar o Husky. Mano, sai. Que problemão, cara. Por que essa vila não quer sair nada sem problema? Ah, isso aí é serviço pro Hokage, né? O Husky, eu não sei como que ele errou isso. Mas na verdade eu não acho que foi um erro. Você acha que foi o quê? Não, 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 o que ele fez de propósito. Mas eu acho que o Tereba, aqui deve... O Tereba uma hora pode ter acordado e ele mexido nas próprias configurações. Nossa, se ele conseguir fazer isso, ele é o gênio. Mas como que ele ia sair, velho? Ele não tem como sair da cápsula. O tanque, se a energia do lugar desliga, o tanque desliga. Hum, em apenas em uma fração de segundos ele conseguiu fazer tudo isso. É, e ele deve ter mexido no Kratos fazendo isso. Tá. Eu expliquei pro Kratos, que a Katsuki é bem manipuladora e que eles podem tentar manipular o Kratos. A Kratos diz que não vai acreditar neles, só acredita no Hokage. Bom, e agora? O que a gente tem que fazer, então? Bem, você vai treinar o Kratos. Porque ele sabe todos os estilos dos quatro elementos e mais três estilos secretos. Hum... E quatro, na verdade, são secretos. Caraca, ele tem talento, hein? É, é o DNA do Tereba e do Husky, né? É verdade, e querendo ou não, os dois eram muito talentosos, né? Sim. Era, né? Para de fazer piada com o nosso parceiro, mano. E outro, ele tem o Tenseigan, que podemos dizer que tirando o mando do Crazy, é a única... Eu acho que tirando só o mando do Crazy, não sei se tem outra coisa que tem que parar o Renegar. Mas tirando o mando do Crazy, eu acho que é a única coisa que tem que parar o Renegar. Cara, e ele consegue ativar esse poder? Não, por isso que eu tenho que treinar ele. Tá, beleza, cara. Você vai poder treinar, mas você vai ter que passar pro Tereba. Se você sair vivo da minha espada... Nossa, não, não. Tá tranquilo. Não faz isso, Rony. Não faz isso, Rony. É um tapa só, cara. Mas, mano... Você tá com a peixeira na mão, velho. Nossa, você deixou ele sabendo falar, velho? Eu acho que eu não consigo falar, não, mano. Que isso? Defeito. Mas ele ainda tem... A garganta dele tá meio que se formando ainda. Carlos, fala de novo. Eu acabei de ser uma cápsula, você já quer me... Uma espadada? Mano, entendeu, Rony? Ué, você não é talentoso? Ele tem sentimentos, cara. É, eu tenho sentimentos. Não, pera. Olha lá, é. Muito puxa-saco, cara. Que isso? Mano... Tá, você acha que isso vai dar certo? Vai, confia em mim. Ele é a única pessoa que... Ele é a chave pra derrotar a Katuki. Bom, e você acha que a guerra começa mais ou menos quando? Quando eles vão começar a atacar? Sendo bem sincera, o Inê já tá desconfiando de mim. Hum, esse é perigoso. O Inê, ele desconfiou de mim no sentido de, tipo assim... Eu fui quem achou o Tereba. Eu fiquei sumido por três dias e achei o Tereba do nada. É verdade. E se você ou o Rony tem alguma ideia do que fazer agora? Bem, eu tenho que treinar e buscar uma certa coisa que eu preciso de um estilo. O Rony não sei, hein, Rony? Cara, eu tava muito afim de treinar também isso aqui. Bom, eu não sei agora outro Jutsu que eu possa prender, cara. Tá, eu tenho uma ideia. Então você vai ficar fora da vila ou o cara? Eu não tenho um, dois dias. E sobre você, Rony, eu acho que eu tenho uma ideia legal. Qual? Que eu acho que o Crazy vai concordar. Existe um Jutsu que ele é meio que proibido. Só que eu acho que com você vai ser a melhor coisa possível porque você tem uma regeneração alta. Qual que é esse Jutsu? Jutsu proibido. Nossa, sério? Cuidado aí, Clon. Meu Deus do céu. Agora você vai tomar espadada. Não, não dá espadada, não dá. Não, foi apagar o fogo, foi apagar o fogo, foi apagar o fogo. Ele só foi apagar o fogo, cara. Ele é do bem. Mas esse Jutsu, Rony, ele usou 100% do seu corpo. Ele não usa o chakra. Ué, mas como assim eu uso 100% do meu corpo, velho? Eu posso morrer com esse Jutsu aí. Pode. É, por isso que ele é proibido. É, por isso que ele é proibido. Só que eu acho que com você, a resta da regeneração não vai deixar você morrer. Tá, vou tentar. Desde que você não ative o oitavo portão. É. Bom, se você conseguir combar com o seu... Você é um ninja médico. Com a sua medicina e esse poder, eu acho que você fica praticamente invencível, mano. É. E vou te explicar por quê, Rony. O oitavo... Cada portão tem um nome. Não sei o nome dos outros, só do oitavo. O oitavo é o portão da morte. Então abriu, morreu. Caraca. Eu tenho o tempo ali pra usar, depois desse tempo já era. É, por isso que eu acho que talvez você seja uma boa. Por que que não é não o Drank tem um estilo madeira, que é um estilo muito existente. O Rony conseguiria acabar com o estilo madeira muito fácil. É verdade. Isso é verdade. Mas tem que ver se o Rony concorda também, porque é um risco e é um poder doloroso. É, é um risco, Rony. Não, eu concordo, cara. Com certeza. A gente vai ajudar a vila de algum jeito. Com certeza, cara. Então tá bom. O que você acha disso daí, Clony? Nada, não. Eu não confio nele ainda não, cara. É gratos. Desculpa, mas eu não confio nos caras, então faço igual a você não. Cara, ele literalmente nasceu agora, a única pessoa que ele confia o Crazy. Foi isso mesmo que eu não confio nele, cara. Ele confia no Crazy. Você não confia nele, você votou nele como Hokage? Cara, eu votei nele como Hokage, mas ele faz amizade qualquer um, mano. Se oferecer um anime pra ele, ele faz amizade? Por que não? Eu não devo confiar em você. Cala a boca. Tá bom. Ô, 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 Rony. Então assim, pra você conseguir dominar esse poder, eu creio eu, eu não sou muito inteligente, mas se você conseguir, mano, tipo, fazer o seu jutsu médico junto com esse jutsu, eu acho que você consegue, cara. Eu acho que o Rony fica imbatível. Eu também acho. Eu acho que você consegue derrotar eu, o Khan, o Kratos, qualquer um que tá aqui. Até o início do vida. Beleza, independente do que acontecer, eu vou fazer de tudo pela vila, cara. Mas, ó, Rony, o oitavo portão, pelo menos pra mim, é um só se foi o último dos últimos dos últimos casos. Com certeza, eu vou usar ele. É lógico que eu vou usar ele. Não, não vai usar, cara. Não é pra você usar ele, Rony. No máximo cinco. Não, eu vou usar todos se for precisa. Ou se aguentar até os sete. Mas se você usar todos, até onde eu sei, você vai morrer. Mas e daí? É pela vila, cara? Não, Rony. Tá, a gente não precisa disso agora, né? Bem, eu vou indo, porque eu preciso... Hoje a gente chegar onde eu preciso, que já tá chovendo, então acho que chegar, sai que vai ferrar eu. Então, eu vou indo, tá? Beleza. Beleza, pode deixar que eu fico a porrada no clone aqui. Não vai bater no clone. Ô, Rony, eu já... Tá, eu vou te liberar pra treinar. Você não vai ter nenhuma missão, nenhuma missão durante esses dias, porque a sua missão é aprender esses juts, então. Beleza, fechou. Cuidado, ele é proibido. Tá, tranquilo. Eu vou usar com sabedoria. E outra, se eu precisar ativar o oitavo portão, vai ser tudo pela vila, tá? Tá bom, cara. Não precisa se preocupar comigo, cara. Demorou. Se eu for aí de beleléu, pelo menos faz um enterro digno pra mim. Ó, uma moeda de ouro pra você. Valeu. E pra você aqui, clone. Como eu ganho dessa? Só pela lembrança? Toma. Para de bater no clone. Que caralho. Cara, as pessoas da vila são meio assim, mas... Ô, Kratos. Oi. Seu nome é Kratos, né? Sim, exato. Eu acho que você quer ficar mais forte e derrotar todo o mal, certo? Eu quero acabar com a Katsuki. Beleza, perfeito. Eu tenho uma missão e uma estratégia, algo perfeito pra você, então. O quê? Antes, me segue. Vamos até a vila. Bom, Kratos, seja bem-vindo. Caraca, finalmente chegou. A vila oculta da folha. Essa é a tal da vila da folha? É, e... Bom, pode entrar. Como a gente passou por alguns problemas, os moradores estão todos escondidos. É, tá chovendo bastante. Não precisa ter medo, não. Os moradores estão escondidos aqui da vila. Até porque a Katsuki atacou e destruiu tudo, mano. Caraca, eles destruíram tudo aqui? É, e a gente teve um bom trabalho pra reconstruir a vila. Mas assim, é um local perfeito onde você consegue treinar e utilizar seus poderes sem medo de machucar ninguém ou destruir algo. Opa. Ah, lá vai ele de novo. Ele é assim, cara. Ele é assim. Me segue. Então, tem um lugar onde eu posso treinar meus poderes, é isso? Tem. Tem o Gai por aí? O Gai? Cara, normalmente o Gai fica lá na parte de treinamento, mano. Talvez ele pode estar lá até com o meu mestre. Aonde que fica essa parte de treinamento aí? Se eu não me engano, vai pra esquerda ou vai pra direita, mas é depois a ponte. Aí, aí, aí. É, ô Hokage. Oi. Você não acha um problema eu estar com essas roupas aqui, não? Cara, eu acho que não. Você tá do meu lado aqui, todo mundo é de boa, pô. Ninguém vai te julgar, não. Ah, então... E depois eu vou até te dar uma roupa nova depois. O Kami me contou umas histórias sobre você. Tipo? Ele falou que, tipo, você era muito maltratado aqui nessa vila. Cara, eu era. Eu não sei se você já sabe o motivo. Ah, ele me contou que você tinha um bicho dentro de você, algo assim. Então, se você me seguir, eu consigo te mostrar tudo melhor. Aí eu te explico toda essa história, pode ser? Tá bom. Ó, vem aqui comigo. Você é rápido, hein? Eu sou um pouquinho, cara. Foi mal. Caraca, você apareceu lá, apareceu em 10 mil teleportes. Cara, eu treinei bastante. Mas assim, Kratos, você vai ser mais forte que eu ainda. Você é mais forte que você? Ah, eu acho que sim. Pelo que o Kahn falou, você é talentoso. Eu não sou talentoso. Ó, mas você parece ser esforçado, né? Pela sua história. É, é tudo na base de treinamento. Eu fiquei três anos fora da vila treinando. Três anos, cara. Foi difícil, mas eu consegui. E o meu mestre, ele é um dos sanins lendários. O nome dele é Jiraya. Caraca, então agora faz sentido. O quê? Que você é tão forte. Ah, eu não diria que eu sou forte. Mas vem aqui, ó. Você é mais forte que o Ine? Eu acho que eu sou. Pra ser bem sincero, eu acho que eu sou sim. Você já batalhou contra ele? Já, duas vezes. Quem ganhou? Bom, da primeira vez não teve um vencedor porque o Rony separou a briga, né? E da segunda vez... Opa. Tá. Falando nele? É. Ele sempre aparece por aí. Mas assim, da segunda vez foi algo meio triste. Por quê? Porque ele saiu batendo em todos os nossos amigos. Ele saiu da vila, eu tive que ir atrás dele. Aí eu perdi aquela batalha. Mesmo com a ajuda desse meu monstro. Caraca, mano. E foi por esse motivo que eu fiquei três anos fora da vila. Pra ninguém conseguir me derrotar. Até porque muitos ninjas vêm atrás de mim. A Katosuke já veio atrás de mim umas três vezes. Ninguém conseguiu se capturar, ainda bem, né? É, ainda não. Eu espero que também não consiga nunca. Mas assim... Eita. Bom, bom que você já caiu aqui. Kratos, esse daqui é onde é feito as provas Chunins. Antigamente, ficava em um lugar menor e fechado. Só que depois de uns problemas que teve na prova Chunin, a gente refez. E agora é numa arena maior e aberto. Onde todo mundo consegue soltar todos os seus poderes. Que da hora. Vamos lá, então. Vamos. Vem aqui, ó. Pra ele testar os meus poderes. Beleza. Kratos, então. Eu sofri muito preconceito na vila da folha. Porque eu sou simplesmente Jinchurik das nove caudas. Um monstro que já destruiu essa vila. E todos tinham medo de mim. Por isso que eu nunca tive amigos. Eu nunca tive dinheiro. E nem mesmo família. Eu nunca nem conheci meus pais. Mas como que você sobreviveu a tudo isso? Ah, eu tive a ajuda de alguns amigos, né? Tipo, o Khan sempre foi meu amigo desde criança. E o Rony, eu conheci ele depois. Mas, bom. Já que você pediu pra ver. Deixa eu até tirar aqui essa roupa. Esse daqui é o meu poder. O poder que a Katsuki está atrás. Calma. Caraca. E agora. Agora tá. Nossa. Em todo o seu estado. Que poder absurdo. Então, olha só na minha velocidade, cara. Se liga. Nossa, o que é isso? Então, o meu objetivo... Kratos, na real, mostra o que você sabe fazer. Pode me atacar com toda a sua força. Tá. Eu vou tentar. Beleza. Você vai conseguir. Tá. Toma essa. Caraca, você já sabe os Jutsus Rank S da Vila da Folha de Água? É, sim. E você tem... O Khan falou que você sabe todos os elementos. Mas você já sabe controlar? Eu só sei a água. Só a água? É, mas eu tenho alguns pergaminhos aqui também. Bom, tá. Pra eu te ajudar, eu vou ter que sair aqui dessa forma. Espera aí. Pronto. E eu sei de uma forma que eu posso te ajudar, Kratos. Você vai ter todos os elementos. Depois do treinamento, você vai sair daqui. Tipo, um profissional... Você vai ser Jonin daqui, mais ou menos. Caraca, mas o que é Jonin? Jonin... É tipo assim, a Vila da Folha ranqueia os níveis de forças. Tipo, do Genin sendo mais baixo, Jonin sendo mais alto. E o Hokage? É, o Hokage tá acima de todos. Ele fica acima da Ambu, ele fica acima de tudo. Ah, tá. Entendi. Ó, mas beleza, então. Pra eu te ajudar, eu tenho que fazer isso daqui. Calma aí que eu tenho que meditar um pouquinho, meu parceiro. Calma. Tá quase. E agora, pronto. Eita. É, esse daqui é o modo sábio. E com esse modo sábio, eu tenho simplesmente todos os elementos também. Que maneiro. Você tá pronto pra começar o seu treinamento, cara? Eu tô. Então, eu e o Kratos começou um longo e intenso treinamento. Que durou dias e dias. E foi desse jeito que eu criei o Shinobi perfeito. Nenhum ninja da Vila da Folha era tão poderoso quanto o Kratos. E essa ia ser a nossa arma secreta pra guerra. Pirihalho, você é realmente muito poderoso. Eu acho que encontramos um gênio. Bom, agora o Crazy irá retornar. Caraca, que bizarro. O que você achou? É Kurama. É Kurama, Kurama não é o nome? É, é Kurama. É o outro lugar. Ai, caraca, mano. Caraca, você tá tendo até erros, defeitos. Calma, calma, Kratos. Caraca, mano. Mas, sei lá, velho. Não sei explicar. É, ele é bem gente boa, né? Todo mundo tem medo, mas a gente não faz mal algum, cara. Caraca, eu liberei muita coisa. Tá. Bom, você conseguiu. Ela falou que eu vou ficar muito forte. Você viu isso? Você viu? Sim. Cara, eu tenho uma ideia perfeita. O quê? Você aprendeu quase todos os elementos, certo? É, eu aprendi muitos elementos. Aprendeu? E você também tem uma Genká exclusiva. Mesmo que os que tinha, você tem o estilo gelo, né? Gelo. Tá, esse é forte. Bom, se você derrotar o sapo-chefe, eu luto com você usando o poder da Kurama. Tem que derrotar o sapo-chefe? Aham, você já conheceu ele? Não. Então, beleza. Você vai conhecer ele nesse exato momento. Ele só é um pouco meio mal-humorado. Talvez ele não vai falar contigo porque ele é assim. E talvez ele vai querer te derrotar também. Mas não tem problema não. Tá. Conheça ele aí. Pega esse bichão. É. Você consegue derrotar ele, será? Não sei. Vamos tentar. Eu acho que você consegue derrotar se usar o seu elemento de gelo, tá? Então eu vou usar ele agora, cara. Uhum, ele é a fraqueza do sapo-chefe. Sério? Aham. Olha lá, olha lá. Ele tá ficando maluco, cara. Sério? Aham, acho que você consegue derrotar sim, mano. Tá, eu tô arrebentando ele aqui, velho. Com meus poderes de gelo. Kratos, em apenas dois dias você vai derrotar a minha invocação mais forte de todas, mano. Caraca. O problema é que o meu chakra tá acabando. Tá, qualquer coisa eu consigo tirar ele daí. Só que eu vou pedir pra você se afastar. Você quer que eu tire o ele? Não precisa. Não precisa? Beleza, então. Não consigo. Se você congelar esse doido, eu vou falar que você é insano. Ele tá quase congelado. Ele tá quase. Mano, você é um gênio, Kratos. Você é um gênio, cara. Olha isso aqui. Olha esse prison. Caraca, ele tá quase congelado. Eu falei. É, você derrotou a fraqueza dele. Você derrotou. Consegui, eu consegui, Crazy. Mano, eu te... Mano, a partir de hoje você virou um Jonin da Vila da Folha, cara. É sério? Mano, até como presente, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas, ó. Eu parti o chapéu do Hokago. Meu chapéu tá dando pra você, mano. Tô falando sério, cara. Você derrotou o sapo-chefe, mano. Caraca, cara. Você gostou? Cara, eu gostei muito, velho. Gostei muito. Eu tô muito forte. O cara tá muito animado, velho. Cara, você tá demais. Assim, Kratos. Agora, se você quiser, a gente pode fazer uma batalha. Cara, contra você, eu não sei se é o... Não. É, é uma boa pra você testar seus poderes. Se você quiser, eu vou com o poder do Kurama ou com o poder do modo Sanin. Aí você escolhe qual você quer lutar. Acho melhor o modo Sanin, né? Vamos começar mais... Beleza, então. De boa, Júlia. Calma aí que eu tô pegando o poder da natureza. E já era, Kratos. Ai, cara. Tá de noite, mano. Agora é difícil pegar o poder da natureza de Deus. Mas eu vou conseguir, cara. Calma aí. Só leva um pouquinho de tempo. E perfeito. Caraca, oia. Ó, e se eu fazer um clone também, o meu clone fica com o modo Sanin. Qualquer coisa, você pode lutar até contra ele, se você quiser. Tá, eu só preciso aprender a recarregar meu chakra. Eu não aprendi isso ainda. Cara, assim, ó. Só você ficar agachadinho assim. Aí, que vai carregando. Aê, Crazy. Tá, eu finalmente recarreguei todo meu chakra. Perfeito. Ó, já tá aqui paradinho aqui, caso você queira enfrentar. Mano, eu não quero enfrentar o clone, não. Eu quero enfrentar você. Eu quero enfrentar toda a minha força. Beleza, então. Quando você falar, já a gente começa a luta. Tá, beleza. Ó, você já começou? Beleza, então. Mas esse aqui é o meu jutsu-alvo, né, cara? Não tem como. Esse é o meu melhor... É o jutsu que eu mais aprendi. E você acredita que era o único que eu não sabia na Academia Ninja? Eles são meio inúteis contra mim. Mano, é que tipo assim, você não consegue derrotar eu, você não derrotar eles. Então, meio que obrigatoriamente, você tem que derrotar eles. Bom, derrotei. Tá, agora a parada ficou um pouco mais em cima. Beleza, então. Tá a hora de eu mostrar um pouquinho do poder do Hokage. Espera. Calma. Aí, Kratus. Vai chegar, hein? Cadê você? Tô escondido, cara. Beleza? Vai. Deu tempo. Boa. Você fez. Eu saí. Você tá aí, então? Beleza. Eu vou usar o meu elemento contra você, então, Kratos. Calma, esse daqui não pode. Toma. O meu elemento é o elemento raio. Beleza. Agora eu vou mandar você pra longe. Toma. Nossa. É, Kratos. E calma aí, que agora eu vou soltar o meu outro elemento. Toma. Uh, então você vai sair daí. Vai. Beleza, eu vou soltar minha pantera. Tá, cara. Você tá aguentando até minha pantera? Cara, eu tô falando de Jutsu. É, eu não entendi nada que você falou, mano. É, eu ainda tenho alguns problemas de falar, mas eu... Digamos que eu domino Jutsu Trovão. Ah, então beleza. Esse daqui é o meu Jutsu Assinatura. E o meu Jutsu mais forte de todos. Então, beleza. Eu treinei três anos pra prender ele. Eita. Vai, um, dois, três... Sozinha. Nossa. E aí, você tá bem? Ai, 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 ai. Calma aí. Vai, calma aí. Ô, cuidado, cara. Ai, ei. Desculpa, desculpa, desculpa. Caraca, agora é bem ruim. Deixa eu voltar pro estado normal. Calma. Pronto. Caraca, você é forte mesmo, hein? Ô, foi sem querer, cara. Eu não queria te machucar. Não, tá tranquilo. Você é muito forte. Mano, eu arrisco a dizer que você vai se tornar o ninja mais forte da Vila da Folha. Ah, só depois de você, né? Não sei. Cara, mas ainda tá doendo muito. Eu acho que ser a raposa, eu não consigo te derrotar. Ah, consegue sim. Não consigo, ainda mais se você aprender a dominar o seu Tencent Gun. Eu acho que esse vai ser o próximo passo. Mas pra te ensinar o Tencent Gun, eu acho que a melhor pessoa não é nem eu. E quem é? Ó, é um doido. Eu acho que logo, logo ele aparece por aqui. Não, me diga quem é aquele cara. Tá, é exatamente ele mesmo. Crato, eu não sei se você sabe disso, mas ele tem a mente mais brilhante da Vila da Folha. Ele é o ninja mais inteligente de todos. Quê, esse cara? Que? É, pode falar. Seu nome é Batman não, cara. Então, você lembra que você me passou pra me aprender? Aham. Eu já aprendi, cara. Caraca, mas... Ô, os dois é muito... Os dois é gênio, né? Porque, tipo, o Kratos, ele aprendeu todos os elementos, cara. Todos os elementos? Parabéns, cara. Obrigado. Mano, eu tô muito idiota. Então, eu quero te mostrar um dos poderes mais fortes de Konoha. Deixa eu ver. Só que, bom, eu só vou ativar o primeiro portão, cara. Porque você não tem noção na dor que eu sinto ativando esse modo. Nossa, eu nem quero imaginar essa dor aí. Pode ativar. É uma dor gigantesca, uma fome muito grande, cara. Deixa eu ativar aqui pra você ver. Eu não aprendi direito muito bem ativar ainda não, mas eu já aprendi o oitavo portão. O oitavo portão não, o primeiro. Beleza, usa aí. Primeiro portão. Olha só. Parece que não mudou nada, né? Aham. Olha a minha velocidade já. Uh, da hora. Mas eu posso ativar o segundo também. Deixa eu ver. É, bom, mas aí depois eu preciso de um descanso até amanhã, tá? Por favor. Tá bom. Olha só. Esse aqui é o segundo portão. Olha a minha velocidade. Nossa, é verdade. Você fica mais rápido. Olha só o pulo, meu. Nossa, me dá um tapa, me dá um tapa. Você quer tomar um tapa mesmo desse jeito? Eu quero, cara. Ué, será que ele não afeta a raposa? Cara, eu tô muito mal, é sério. Desativa isso. Desativa isso. Meu Deus do céu, ele vai dormir. Cara, eu tô muito... Não, não. Ô, Rony. Vem pra cá, vem pra cá, Rony. O quê? Ó, você é o maior gênio de todos. Eu te dou um momento, mas em alguns dias de folga, se você ensinar o nosso parceiro Kratos a usar alguém cai dele. Que game cai dele? Mano, ele tem um biakugan e dizem que ele tem sem gane. Ele só não sabe usar. eu já ouvi falar assim é a evolução que tinha sem o husky cara é verdade tá bom eu é você tá bom tá 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 guarda guarda a peixeira aí guarda a peixeira pronto era que esse cara é muito agressivo mano você não viu nada agora até agora você não viu um terço do meu poder caro e você gostou do presente que eu dei para ele que ele se tornou jorim você tá brincando com isso porque você tá brincando né porque pega esse chapéu de volta cara é um presente cara esse aí é chapéu do rocague mano você tá ficando louco eu não posso dar de presente mas eu não acho que não devolve como parte do meu treino cara isso é do rocague crazy como que você vai dar um negócio desse para o cara é porque eu não tenho nenhuma bandana comigo só na casa do rocague meu deus cara da banda do tereba para ele eu não tenho não tá comigo a bandana de ninguém tá comigo que é o rocague tem que ter uma bandana cara desculpa desculpa manda fazer uma para ele devolve esse chapéu aí cara você não é presente que se dê não eu vou te dar uma aí obrigado é assim que dá uma bandana para ele tá beleza agora vamos ao assunto sério assim caso para você conseguir utilizar os poderes eu tenho uma missão perfeita que vai ser difícil mas é perfeita tá pode passar eu acho que o ronny vai entender melhor mas um dos sete espadachins da neva tá solta e ele tá causando muitos problemas porque eu não tenho que nem procurado bom se vocês derrotar ele eu acho que nessa missão você consegue desbloquear tanto se o biakugan quanto tem se engana vai ser bem útil nessa missão olha aqui ó mas eu não tenho eu não tenho conhecimento nenhum sobre eita é essa é uma das espadas lendárias eu tenho uma eu cantei outra falta cinco espera ele sabe sobre o espadachins da neva cara eu sei sobre tudo aí então você vai poder me ajudar e falar sobre o espadachins da neva né depende do pagamento ai já você vai ganhar uma moeda de ouro só não você vai ganhar três e o kratos também não que seis então nada três para cada seis e se ele ativar o terceiro no meio da batalha cinco para cada tá pode ser uma folga tá mas você só consegue ganhar cinco moedas de ouro se ele conseguir ativar pelo menos o biakugan dele cara que se você não sabe se você não se você não se bater nele aí ele é um jumento né me desculpa cara ele não é meu amigo não sabe usar é normal cara eu sou amigo do hokage viu ele é meu amigo é legal eu sou o braço direito dele cara tá tá mas tá chega de briga eu sou o melhor amigo do hokage mano você é melhor amigo da minha espada para de brigar vocês vão parar de brigar ó vocês vão parar de brigar mano eu vou brigar com os dois eu tô falando muito sério tudo bem hokage tá certo eu posso ativar até o quarto portão para roni para para e eu não sei o estrago que isso pode fazer ainda cara se você fazer alguma coisa com essa viga eu vou te prender mas eu moro aqui cara tá bom vocês vão precisar brigar essa é a missão dos dois bom boa sorte aí para vocês que eu vou embora cara beleza eu não tenta só de descobrir o que meu quarto portão final tá ele faz um estrago grande deixa eles ali brigando meu deus do céu cara será que essa missão vai dar certo ai tô até com medo que isso possa acontecer vamos retornar para casa do hokage bom de uma coisa eu sei que é certo o kratz é muito poderoso eu acho que ele tem mais força do que eu no motosanin se ele treinar então eu acho que é uma boa escolha em deixar ele com roni só que os dois não estão se dando nada bem ai 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 espero que tudo dê certo pois nós vamos vencer essa batalha e jamais o mal vai dominar o mundo essa não são só as minhas palavras a palavra do hokage e sim a palavra de resistência de todo o mundo ninja pois o mal nunca irá vencer o bem tá coisa que você me chamou cara é que eu deixei o roni e o kratos fazendo uma missão porque ela ficar mais forte e eu mandei um cachorro que eu meio que conseguia ver um pouco distorcida a missão do cara a visão do cachorro mas por cara tá acontecendo uma coisa muito esquisita tem um cachorro de negando portão de coroa meu deus pera aí que que é isso cara que um cachorro aqui mano você sabe alguma coisa do é um cachorro é difícil de falar deixa um bagulho aqui o que que é isso vai passar cara o que fala eles querem marcar tipo uma reunião uma reunião é quem quem quer marcar uma reunião a casa que eu dá para ver ele bem é só pode ser de uma pessoa cara vamos lá vamos lá vamos lá não tem problema não cantar comigo tá com deus só vamos aí tá o que que tá acontecendo aqui galera então chegou do nada esse cachorrão aí com renegã aparentemente só que ele deixou uma carta eu vou eu vou dar a carta aqui para você cara você vai se surpreender com essa carta eu juro e esse seu olho bonitão cara aprendeu gostou gostou fala nisso você tá me devendo cinco moedas de ouro eu já te pago olha o olho do do kratos ler a carta aí porque é um negócio muito urgente cara de verdade mesmo eu posso nem voz alta eu acho que posso pode pode levar a katsu que convoca Konoha já iremos logo avisando caso vocês não venham iremos até vocês e repetiremos o que já foi feito uma guerra é mesmo necessário a paz não seria negociável e tem umas coordenadas sobre isso cara bem óbvio tá bem óbvio o que é uma conversa mas assim eu acho que se ele quisesse atacar ele já teria atacado não ia mandar um cachorro entregar uma carta tá ligado não pensar eu já pensei por isso que é bom a gente preparado mas ele falou que a paz pode ser negociável então talvez ele possa ter desistido do plano dele não acredito nesse cara não cara eu sei nunca vai acontecer pelo que eu sei desse cara eu duvido muito mas se ele já conseguiu a maioria do plano dele você acha que ele vai desistir agora não isso é verdade mas se a gente não for até ele ele vai destruir Konoha de novo mano então eu acho que querendo ou não a gente vai a gente vai até ele não tem problema nenhum não tem problema só que a gente vai só que a gente vai matar tá cara tá eu vou convocar todos os ninjas mais forte não 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 precisa convocar os outros ninjas não vamos só nós aqui mesmo porque já é perigo demais para pô e deixar a vida desprotegida também não seria algo sábio né é você tem razão cara e aí então é vamos lá e ideia é o seguinte de viver se ele quiser conversar deixa ele falar um pouco mas lembre que a prioridade é matar ele mano você tá com a peixeira aí cara meu Deus do céu legal mano e se ele desistir cara tá ele desistiu eu mato ele de novo que nenhum problema não não qualquer coisa a gente prende ele deixa ele no tipo numa prisão assim é eu apoio essa ideia do cã verdade é galera é bem aqui e olha quem tá ali nossa Konoha o drank oxi crazy especificamente com você tá pode falar meu rei você vai dar sua curama por bem ou por mal o drank você ainda não entendeu que esse plano tá totalmente errado mano tá fora de cogitação fazer isso porque porque que você acha isso fala só para mim olha isso todo mundo tá aqui a prova você já viu quantas pessoas estão sofrendo por conta desse plano quantas vilas vocês destruíram quantas pessoas fizeram sofrer por conta disso rapaz então que essa rapaz vem se pessoa sofrer cara isso não tá certo tudo isso começou por causa de você crazy ou também do ronnie que ficou sempre ao seu lado pessoas Konoha dividindo clãs Konoha sempre estragando tudo a gente tá fazendo isso pela paz do mundo ninja porém você não vai entender mano mas você essa curama aí você vai ver a paz não vem derrotando pessoas e pode falar não tem mais nada dividido essa parte que eu falar que estranho a paz veio matando a vó dele é verdade tudo tem um propósito né e cara pessoas para pessoas viverem outras tem que morrerem não 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 só não guarda peixeira guarda peixeira no ciclo da vida é traidor você falou que quando eu vi se alguém caçava não 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 por favor por favor abaixa abaixa as árvores eu perdido daí é posso falar um pouquinho contigo só um pouquinho parece um pouco de atenção cara tá falando já a gente tá tentando todos nós de Konoha trazer a verdadeira paz para o mundo ninja não tem mais divisão em Konoha não existe mais clã de secundária principal todos os clãs agora estão unidos a nossa vila tá vivendo em harmonia cara do fundo do seu coração você prefere ter uma guerra ou você quer viver em harmonia cara então depois de ter acontecido tudo a partir de agora que começa né agora sim se for assim então não faz sentido você continuar com isso né porque para ter mudança precisa acontecer ou algo ruim né é assim que funciona para ter mudança precisa ser ruim para acontecer o bom e o drank antes eu não tinha o poder do hokage né agora eu consigo aplicar o pô boas coisas para vila crazy me dá sua curama já era chegou o momento cativara meu deus mas o que que tá acontecendo meu deus do céu o que foi isso cara ah era uma emboscada mano sabia que ia ser uma emboscada tá as coisas não vai ficar assim eu tenho que tomar cuidado agora e olha só que tá ali na frente é drank nos encontramos novamente o bom que agora não vai ter ninguém para atrapalhar a gente né cara você tem certeza que vai querer uma batalha crazy cara eu não quero uma batalha drank você é meu amigo não quero lutar contra um amigo meu cara você tem certeza que quer uma batalha você não quer passar essa curama entre aspas numa boa infelizmente não posso drank se eu passar a curama mais pessoas vão sofrer pensa comigo a cara é sério que você vai soltar já esse golem mano esse aqui eu aprendi que é isso esse aí você aprendeu aonde eu ia falar que eu aprendi se inspirando no seu poder cara mas já que você quer fazer batalhas de gigante então demorou então bom drank já que você quer guerras de gigante eu quero que você derrote esse meu sapo mano isso aqui vai ser fácil né põe uma coisa melhor para mim aí por favor você acha que vai ser fácil você disse que aprendeu coisa nova né nesse tempo eu aprendi muitas coisas novas meu parceiro eu não posso me render para katsuki cara vocês estão errados vê o que que você acha disso aí o que que eu acho disso aí o que bom drank já que você pediu para mim coisas novas então acho que chegou a hora mas aí conhece o trovão que trovão meu parceiro eu acho que você tá um pouco desatualizado cara ai cara agora curama é eu e meu parceiro curama somos apenas um tomem sem razenha na sua cara botou para fora o que eu quero ver mano mano isso daqui vai ser mais do que o suficiente para acabar com você drank e fazer você voltar para a conorra cara o lugar que você nunca deveria ter saído mano que que é isso cara não não vou voltar para a conorra nunca você vai voltar para a conorra cara olha a potência dos meus socos cara não vou eu vou pegar só curama e fazer um mundo ninja melhor mundo ninja melhor derrotando pessoas acabando com vila drank pensa cara pensa comigo se ele derrotou a sua avó você acha que ele não vai derrotar eu meu seu amigo você acha que tipo a gente cresceu junto você acha que se ele foi capaz de acabar com a tsunami que foi uma das maiores rocagas de todas o que você acha que ele faria comigo chega 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 você acha que ele vai derrotar você cara diferente dele você sabe que eu não vou desistir de você cara ele se for necessário ele vai te derrotar mano eu nunca vou derrotar um amigo meu drank cara abre seus olhos você tá errado é crazy por favor você sabe que isso aqui não me para mais né esse aqui drak funcionava quando eu era criança eu vou ter que usar então crazy usar o que meu parceiro você sabe que você tá errado drank a gente não precisa fazer essa luta cara eu já falei você pode voltar para conorra mano eu não vou voltar para conorra tira esse bicho imundo de cima de mim mano porque você o drank cara porque você tá nesse caminho drank não tem motivo cara por isso eu falei para tirar esse bicho de cima de mim drank não beleza então drank beleza então drank se você acha que o caminho da luta é o necessário cara eu vou ter que soltar bijudama então em você cara eu não quero te machucar drank bijudama não me afeta você não confia em mim cara eu sou um mil mãos crazy mil mãos o que cara eu vou pegar essa curama e entregar para o inê mano para que cara suas últimas palavras crazy minhas últimas palavras o drank se ele derrotou a tsunami ele quer provavelmente acabar com a minha vida você acha que ele não vai acabar com a do khan com a do ron e seus amigos ou até mesmo a sua se for necessário você acha que algo vai impedir ele de acabar com você cara para tudo tem um propósito que propósito cara que propósito acabar com cada vez mais vidas você pode estar salvando os vidas drank ao invés de estar acabando pensa nisso e acabar com a katy ele nunca faria isso ele nunca mataria um de nós você que pensa cara você que pensa cara se você ficar no caminho dele com certeza ele vai querer não vai hesitar em te derrotar mano e você sabe quem são as boas pessoas e quem não é olha aí você já tá até sem chakra cara olha isso confia em mim mano confia em mim drank em konoha ninguém vai te atacar mano tanto eu quanto você já estamos com pouco chakra velho crazy essa luta em vão cara é em vão você sabe que eu já disse para você ficar quieto crazy ah drank você sabe que isso daqui não vai fazer nada comigo né bom drank eu tudo que eu tinha para falar eu já te falei cara mas eu acho que só com o tempo você vai aprender então aprende aí drank a essa batalha realmente me cansou um pouco cara o drank tá muito poderoso pegamos capivara era aqui mesmo né a série que tem mais e mais aqui é boa bem vindo e aí amigo cara você sabe que você tá errado né amigo sim mano amigo você nunca deixou de ser meu amigo nunca vou ser seu amigo cara porque você foi para esse lado ele é obrigado você terminar eu posso bater no corpo dele vai eu só preciso ver se tem favor eles ainda não sabem onde eu tô claro claro a gente só tem que achar para onde ele foi no meio dos escombros ali 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 eu tô vendo meu beacucano voltei amigos tereba sério que você voltou para katsuki cara depois que fizeram comigo eu achei que você teria uma vida melhor gente te deu liberdade só pode estar brincando com a minha cara né cara mesmo estando fraquece de alto eu nunca vou desistir tá bom tenta me acertar que isso cada vez mais ficando sem chacra mais sem chacra que que você tá fazendo comigo para com isso cara mais sem chacra mais sem chacra mais sem chacra cara você sabe que não vai dar certo o seu plano né sim vai sim eu sugando todo seu chacra agora já era crise agora sua biju será nossa finalmente perfeito capivara vou montar já amigo perfeito eu tô daqui eu tô daqui de baixo tá fica dando aqui aqui de baixo mas também para ir mais rápido claro claro pronto parece ter sido um sucesso agora eu tô vendo com meu com meu beacucano e está lá embaixo é isso mano aqui ó número de escombros aí eu achei dois eles o maisam é você o plano da lua finalmente ter uma última biju que nos faltava caraca que maldito mano ele fez isso mesmo cara ou só havia um caminho para a paz Crazy Uzumaki, precisamos ter uma conversa Oxi, aonde é que eu tô? Tá tudo branco aqui, cara E também não tem nada Será que eu morri? Crazy Uzumaki, você não está morto Pera, quem é que falou isso? Oxi, tem um velho aqui na minha frente Um vovô Velho é seu pai Tá, mas, ô, ô, velhote O que você quer falar comigo? Eu morri? Antes de tudo, eu não sou um velhote Meu nome é Hagoromo, sabe dos seis caminhos Deus do mundo ninja Aquele que derrotou Kaguya Tá, mas, antes de tudo, quem é Kaguya? Eu não faço ideia de quem seja Kaguya E você é o velhote dos seis caminhos Aqueles da lenda, então você realmente existe? Sim, seu moleque idiota É claro que eu existo Kaguya é a minha mãe Aquela que comeu o fruto divino E foi a primeira pessoa a se tornar ninja E conseguiu obter chakra E criar jutsus Porém, ela ficou obcecada com poder E, infelizmente, eu tive que selar minha mãe É, cara, que história mais triste Bom, eu acho que eu tô tendo o mesmo problema Tem um amigo chamado Ineo Tira E ele também tá louco pro poder Ele quer fazer o plano da árvore divina Alguma coisa assim Colocar todo mundo no mundo de uns sonhos Sim, eu estive observando tudo Bom, Crazy, você quer voltar para a vida E vencer essa batalha? É claro que eu quero, cara É tudo que eu mais quero da minha vida Meus amigos estão nesse exato momento lutando E eu não sei Eu não faço a mínima ideia Do que esteja acontecendo lá Até agora, todos os seus amigos estão bem Bom, eu posso te ajudar a retornar ao outro mundo E até mesmo devolver o seu poder Até porque eu sou o criador de Kurama A raposa de nove caudas Pera, então quer dizer que você consegue trazer a Kurama De volta pro meu corpo? Ah, e mesmo essa raposa Tendo me dado vários trabalhos durante a minha vida Eu amo ela Ou ele, no caso, eu não sei Mas a única coisa que eu sei É que eu tô sentindo muita falta De ter Kurama dentro do meu estômago Isso foi um pouco esquisito Bom, Crazy Uzumaki Antes de fazer isso Eu preciso te fazer uma pergunta Qual é o seu objetivo? Velhote dos Seis Caminhos Eu não sou o velhote dos Seis Caminhos Pare de me chamar assim Tá bom, vovô dos Seis Caminhos O meu objetivo é realmente trazer a verdadeira paz pro mundo ninja Interessante, moleque Mas como é que você pretende fazer isso? Bom, diferente do Inê Eu acredito que colocar todas as pessoas do mundo ninja Num sonho não é certo Não é uma maneira correta de trazer a paz Pois desse jeito você vai tá tirando a liberdade das pessoas A paz que eu quero trazer para o mundo ninja Velhote dos Seis Caminhos É conseguir com a minha ideologia fazer as guerras parar Eu vou tentar convencer todas as pessoas Que guerras, batalhas, lutas e mortes não são mais necessários Que ao invés da gente ficar batalhando A gente pode se unir E sempre tá fazendo missões em conjunto Sem ter divisões e guerras entre as aldeias Até pois o meu objetivo é juntar todas as pessoas do mundo ninja E tornar aliadas E sim fazer a aliança do mundo ninja E não ser a aliança de aldeias Tô certo E se isso não der certo, garoto? Eu não vou desistir Enquanto a paz do mundo ninja não for restabelecida E todas as aldeias foram aliadas Eu não vou desistir Pois esse é meu objetivo Tô certo E como Hokage Eu acho que eu consigo tá fazendo essas coisas Ainda mais com o meu poder É óbvio que eu não vou usar o meu poder pra amedrontar as pessoas Ou até mesmo pra lutar contra elas Mas sim pra fazer elas acreditarem nas minhas palavras E se tiverem com problemas Basta me chamar Pois eu vou acabar com todo o mal do mundo ninja Ótimo Tive a resposta que eu queria Bom Crazy Vamos fazer um upgrade no seu poder Tá, mas como assim um upgrade? Se prepare Crazy Pois você vai retornar E eu vou liberar o poder oculto em você Tá, eu finalmente voltei Estou aqui no mundo novamente Ih, que barulho é esse? Eu tô ouvindo um barulho muito esquisito Que merda tá acontecendo aqui, cara? Oxi A aliança ninja tá inteira ali, cara Ih, esses bichos tão me atacando Tá, eu tenho que entender o que que tá acontecendo Ah, tava com saudade disso Mas vem, Akurama Ih, vamos usar o MK E que que é isso? Que poder é esse? Nossa Eu tô muito mais poderoso do que antes, cara Com certeza é o poder do velhote Quanta força Beleza, eu consigo derrotar esses bichos aqui numa boa Eles não são tão fortes assim Beleza, derrotei um E perfeito, derrotei o segundo Tá, eu só preciso ver o que que tá acontecendo Eu tenho que defender a aliança ninja Tá, mas o que que é que tá acontecendo ali? Konoha? E ali em cima tá o Inê? Cara, eu já até sei o que eu posso fazer A aliança ninja tá correndo perigo Eu vou deixar um clone aqui E agora eu posso ir com a aliança ninja Beleza Perfeito, então Eu acho que com essa porcentagem de poder é o suficiente Pra eu acabar com esses clones Vamos Hazen Shuriken Tá, eu quero saber que bichos são esses Bom, mas eu vou conseguir acabar com todos E agora é pra acabar com eles de uma vez só Vamos lá Massivo Hazen Shuriken Toma E vou soltar desse lado aqui também Boa Perfeito Eu duvido que esses clones aguentem com tanto poder assim Perfeito Consegui derrotar todos Tá, mas o que que tá acontecendo? Eu tenho que achar meus amigos, cara Enquanto o meu clone tá derrotando Esses bichos Que que é isso? Meu Deus Eu não sei o que que é isso Tá Mas até agora eu não achei ninguém de Konoha Beleza Consegui soltar mais algum clone Beleza Com esse clone aqui Eu vou tentar achar mais aliados meus também Até agora eu não achei nenhum E eu sei que eu consegui derrotar todos esses bichos que estavam por aqui Eu consegui limpar bastante o território Mas esses aqui eu vou soltar outro clone Pra ir acabando com eles Beleza Eu e esse clone aqui Vai procurar aliado Eu original vou atrás do Iner E o outro clone vai derrotando aquelas bichos lá Que eu nem sei o que que é Enquanto eu, Crazy Zumaki Saí dividindo clones Por todo o campo de batalha Um dos meus clones achou algo interessante Tá Eu tô sentindo poder vindo por aqui Oxi Opa E aí Kratos O que que tá acontecendo aqui, cara? Tô lutando contra esse patético Desse Tereba Você é o próximo, tá? Você é o próximo Você precisa de ajuda? E aí Tereba Vocês acharam que me levaram? Cara, o Crazy Oi Tô me sentindo muito diferente Por que, cara? Você tá bem? Fica quieta, capivara Cara, o que que aconteceu com o seu olho? Eu não sei, não faço ideia Cuidado, toma cuidado Sai de dentro desse boneco aí, capivara É, fica só nessa porcaria desse boneco agora Vem lutar Vamos quebrar esses bonecos aqui, Kratos Vamos Vai Você é o melhor ninja da Vila da Folha, Kratos Você consegue Beleza Cara, eu consegui algo muito interessante Eu tenho que testar meu novo poder Não é só porque agora você conseguiu esse olho Que você vai conseguir me derrotar, amigo Você conseguiu evoluir seu olho, Kratos? Estilo água Brisão de água Estilo água é patético, cara Você prender a gente aqui É só uma ameaça pra você Você prendeu o palco, Kratos? Eu não queria tanta certeza Eu vou conseguir sair daqui, Kratos Fica de boa Você não vai conseguir acertar Eu consigo voar, Tereba Você não vai conseguir acertar, amigo Eu vou conseguir te acertar, cara Ei, Tereba Você vai correr? É, desce aqui pra cá, mano Desce pra cá, Tereba Vai correr agora? Sério? Acertei ele Eu acho que eu consegui tirar ele desse negócio de água Acertou o cone, amigo Beleza, Tereba Seu miserável Calma aí Não precisa de mais Oxi Cara, eu não tô vendo Ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo Ah, então o seu amigo usou isso contra mim Boa, Kratos Eu não sei o que você fez Mas tá ajudando muito Como você conseguiu sobreviver sem a Kurama? Cara, isso é um segredo E você disse que eu tô sem o quê, Tereba? Cara Toma, Tereba, seu maldito Eu não tô sem a Kurama O quê? A Kurama? A Kurama nunca vai sair de mim, Tereba Eu vou ter minha vingança, Hokage Se vai ficar assim Você vai arrancar meu olho Vai me clonar Depois você se diz do bem, né? Cara, eu tava tirando sua liberdade Você que foi pro caminho errado Morra, Tereba Pra sempre E você consegue Você consegue, Kratos Toma Perfeito, Kratos Consegui isso aí Eu acho que você acertou só ele Boa Ele vai até se explodindo lá Cara, não tem problema não Ele me prendeu, mas eu consigo aguentar aqui A Tereba, maldito Me deixou preso aqui em cima O que é que Tereba conseguiu derrotar um clone meu? O que é que tá tendo aqui? O que é que tá tendo aqui, Rony? Então, cara Ele me prendeu agora aqui Eu tô com os portões ativos, mano Ele tá absurdo Ele tá absurdamente forte, sim Qual portão você ativou, meu mano? O sétimo O sétimo? Mano, não ativa mais que isso, Rony Cara, se precisar, eu vou ter que usar Mas o que que tá acontecendo? Me passa aí E você nem tá surpreso de me ver, cara? Que isso? É, mano A gente tá no meio de uma batalha Como que eu vou ficar surpreso de te ver? Aquele bicho feio ali é o Inê? É o Inê É o Inê sim, mano E você viu ao redor já como é que tá a situação? Cara, eu vi eu saí soltando um monte de clones pelo campo de batalha Tem, tipo, um clone meu que foi derrotado ali com o Kratos Tem um derrotando todos aqueles bichos esquisitos E tem mais um correndo pra procurar aliados E eu tô aqui Cara, não tem como derrotar ele Primeiro que ele voa Como que a gente vai derrotar ele voando? Ô, Rony, não perca esperança A gente consegue derrotar, cara A gente consegue derrotar, Rony Essa batalha não tem como a gente perder Não perca esperança Não perca esperança ainda, Hokage Você não entendeu que o mundo tá essa merda por conta de você? Não, a culpa é sua, cara Eu tive uma conversa com um cara que ele me falou Você tá errado Não, eu não estou errado E... Eu vou ser o novo deus desse mundo E nele não haverá dor Que deus do que, mané? Você tá maluco? Crazy, apesar de eu ser muito esperto Eu não pensei em nada agora, cara Vem pra cá, vem pra cá, Rony Ô, você consegue dar um minuto pra nós? Eu te dou um lamen, cara Ô, ô, Rony Esse cara aí, mano Ele não vai deixar nós ter uma conversa boa Mas assim, eu voltei Eu tô com um novo poder Um poder um pouco mais forte A gente consegue derrotar ele, cara Se a gente trabalhar juntos Qual que é esse poder que você tem, cara? Que me garante isso? Mano, eu simplesmente consegui evoluir O manto da minha raposa Juntar com o Motosanin E agora eu tenho o poder desses caminhos Eu tenho vários elementos novos Maneiro Mas mesmo assim, eu acho que eu vou ter que ativar o oitavo portão Não, não Mano, vamos tentar estudar uma fraqueza dele? É, fraqueza desse cara Ele tá estranhamente forte Beleza, então Mas cadê o... E aí, acabou a conversinha? Não, tá de boa Cadê o principal dos problemas aí, Rony? Principal dos problemas? Eu acho Toma Você curtiu? Ah, cara Não fica aí se gabando, meu parceiro Que agora eu vou usar todos os meus jutos em você Crazy, você consegue ir segurando Que eu tô dando uma analisada nisso, cara Beleza Ah, bastante coisa, cara Então eu vou mostrar pra você também o que eu aprendo de novo O que você aprendeu de novo? Perfeito Além dos meus clones atrás de você? Cara, eu não tô vendo nenhum clone É claro, você não consegue enxergar o língua Beleza Toma Cara Tá percebendo que você está sendo atacado? Eu tô percebendo, só que... Até agora você não se topou Mano Oi, Inê Como você conseguiu esse poder, cara? Não tem, Inê O que você é, então? Não existe mais aqui Eu vou ser o novo deus desse mundo Ah, o novo deus do mundo aí O deus feio, né? O deus da feiura Cadê... Onde você conseguiu esse poder, cara? Beleza não é importante no mundo de paz Crazy O que? Eu vou... Eu vou batalhar contra aquele... Aquela jube gigantona A jube gigantona? É Cara, você acha que aquilo é um dos problemas? Vamos descobrir agora Beleza, eu vou mandar um clone pra ir com você E eu vou ficar aqui segurando ele Beleza Mas vai rápido, vai rápido Eu tô com clones pela... O campo de batalha inteiro, mano Eu não sei se eu vou aguentar por muito tempo Segura as pontas aí que eu tô indo Demorou... Ô, ô, seus clones estão me segurando, cara Eu não consigo pular Você acha mesmo que o Rony vai dar... Vai dar conta de se aproximar do meu jube? Ah, junto com o meu clone eu acho que sim Você tenta que tivesse um vídeo até lá acabar com isso Não, eu vou te segurar aqui, meu parceiro Você vai tentar me segurar aqui? Sim, mano Eu vou te segurar com você Depois eu acabei com ele Isso... Bom, como que eu te falo isso? O que? É... Pode falar? Eu sou o Jube O que que é o Jube? O Jube Eu sou a reencarnação do sábio de Seis Caminhos Ah, o velhote dos Seis Caminhos? Nenhum... Nenhum desses seus jutsus Que não sejam... Tem jutsus Causarão efeito em mim Cara Eu sei que você não vai conseguir me derrotar também, meu amigo Você consegue entender? Mano, entender eu entendo Mas tá bem tranquilo, cara Pode vir, solta seu poder Beleza Vamos trazer isso Uma luta mão a mão Eu quero ver quanto tempo eu curar uma aguenta Você quer ir mão a mão? Beleza, então Perfeito Eu adoro ir pra porrada, cara Mas se seus clones parar de me jogar pra cima Me ajuda, né? Esses clones malditos Ficam me jogando pra cima Eles estão acertando, né? Ao longo do tempo também É, eles estão me jogando pra cima Esses miseráveis Difícil, né? Bateria contra esses clones É, é um pouco difícil Mas clone você sabe que é a minha especialidade, né? Vai Prefere ir com o poder de júbia ou sem? Mano, você para de ser arrogante, tá, cara? Aí, ó Eu vou derrotar o seu clone e você Mas qual é você? Qual é você? Eu não sei qual é você antes, mano Os dois tem uma força parecida, né? Mano, sim, mas Eu vou te derrotar, cara Você sabe disso Você tá perdendo pelo caminho errado O caminho da paz nunca é assim Essa é a paz Não é a paz? Essa é a paz Eu derrotei o seu clone, amigo Yeah, yeah Agora eu desafio você a derrotar, mano Empurral de dois com esse daqui, cara Nossa, a Bírica Eu só quero ganhar tempo Ó, se você é tão poderoso assim Derrota aí o sapo-chefe, cara Você acha mesmo que um sapo-chefe vai me atrasar? Te atrasar? Não Quem disse que eu quero te atrasar? Cara, derrota aí o meu sapo-chefe, cara Você só pode estar brincando com a minha cara Não é brincadeira, né? Eu tô falando muito sério, cara Toma Você acha que eu vou deixar você ficar aí em paz? Ah, beleza Você pode ter derrotado o meu sapo Mas você ainda não me derrotou Oxi, meu chakra acabou Meu chakra já tá se esvaindo Pequeno gentil Cara, você não sabe de nada Primeiro que eu nem sei Por que você tá com essa biju ainda Essa chakra já tá se esvaindo, Chris Sabe qual vai ser a melhor parte? Sabe por que eu não tentei te matar até agora? Por que, meu rei? Porque eu quero que você observe Que esse mundo vai se tornar Tudo por conta Do que você Deixou acontecer Cara, você sabe que nós vamos vencer essa guerra E você tá errado Eu vou provar que você tá errado Essa guerra já tá perdida Não tá perdida A partir do momento que meu jubi foi invocado A partir do momento que eu consegui esse poder Bom Você tá se garantindo muito com o seu jubi? Claro Você não descobriu como me acertar ainda Se eu fosse você Eu não ficaria tão despreocupado assim, né? Peraí, como assim? Peraí, como assim? Nada E aí? Vai querer lutar comigo ou nada a ver? Por que você tá fugindo? Parece que eu tenho algo mais importante Boa Consegui tempo suficiente Enquanto isso Rony, então quer dizer que esse daqui é o jubi? Esse aqui é o jubi Cara, eu tô quase sem chakra Você consegue segurar ele um pouco Só pegar um pouquinho mais de chakra? Você consegue segurar ele até eu acumular meu chakra aqui, Rony? Consigo, consigo, consigo Segure-se Então era aqui que o clone estava Boa Cara, dê adeus a esse jubi, né? Cuidado aí, Rony Eu vou soltar meus juts mais poderosos nesse jubi aí, cara Beleza, soltei Nossa, meu jutsu deu muito dano no jubi Cadê ele? Tá ali ainda Ah, dá pra soltar mais jutsu nele Beleza, vamos Vai, Rony, eu tô soltando aqui meus jutsus nele, mano Tenta dar o máximo de dano Boa, boa, perfeito Cara, ele não vai aguentar por muito tempo A gente tá dando muito dano nele Olha ali, ele tá pego no Rasen Shuriken, Rony Ele tá pego no Rasen Shuriken A gente tem esperança, dá pra vencer essa guerra Eu não vou perder de jeito algum Rony, cadê você? Ô, Rony Oi Eu acertei quatro Rasen Shuriken na fuça dele, cara Eu acho que ele tá com pouca vida Beleza, eu tô com o site de um portão aberto Você quer que eu dê um dano nele agora Enquanto você recupera seu chakra? Pode ser, pode ser, por favor Vai que eu tô bem esgotado Beleza, o Rony tá ali lutando Cara, deixa eu acabar com esses aqui, mano Esses bichos são irritantes demais, velho Eu vou deixar meus clones lutando contra esses bichos Cara, mas eu já tô com muitos clones no campo de batalha Talvez isso não seja o clone Pode deixar que eu vou cuidando dos clones por enquanto Vamos, Rony Consegui derrotar esse bicho Vai Beleza, aqui Beleza, e agora vai vir Usando todo o meu poder Pra acabar com esses clones aqui Vamos Massimo Rasen Shuriken Beleza E aí, Rony, a Jubi tá quase indo, né? Poxa, o que esse cara tá fazendo ali? Ele tá em cima da Jubi Eu acho que a Jubi realmente é o ponto fraco dele Eu vou tentar pular pra bater, né? Boa A gente precisa acabar com a Jubi primeiro então, né? Ele acha que esse Jutsu vai fazer alguma coisa comigo? Ele tá muito enganado Eu não sou mais a mesma pessoa Beleza, boa Que a regeneração da Kurama tá me salvando bastante Mas eu vou ter que acabar com aquele bicho Eu vou soltando o Rasen Shuriken daqui Boa Tá, tô conseguindo acabar com todos os clones E também tô acertando a Jubi lá embaixo Cara, duvido que ela vai aguentar todo esse poder Tá, alguns clones meus estão sendo derrotados Cara, eu tô com pouquíssimo chakra Vai ser difícil eu manter a luta aqui E ter clones pela batalha inteira Enquanto isso, em outro lugar do campo de batalha Opa, cheguei E aí, amigos? Crazy O que tá acontecendo aqui, Khan? Tá de boa? Cadê seu braço? De boa Tereba, por que você fez isso, cara? Crazy Ué, arrancaram o meu olho? Eu não tô reclamando Crazy, sai daqui Eu acho que o mais que justo, Hokage, né? Cara Crazy, sai daqui Eu posso deixar ele com você, Khan? Ou eu devo dizer, clone, né? Pode Eu vou matar o Tereba Ô, eu acho que a gente finalmente conseguiu derrotar aquele bicho, cara Tomara, hein? Mano Você viu quanto poderoso ele é? Eu vi, cara Mas eu tô quase sem chakra Porque eu tô com muitos clones no campo de batalha Muitos mesmo E todos tão com manto de biju e motosanin Cara, sem chakra é um problema Vindo de você ainda, sem chakra Você tem muito chakra Então, de 150 mil, eu tô só com 50 mil, cara Nossa, é um problema É um pequeno problema, cara Mas eu acho que o pior já passou A gente conseguiu derrotar aquele bicho Então talvez o Inês seja fraquecido Mas assim, a gente consegue vencer Tomara O quê? Ah, mano Você não desiste nunca, né? Bom, você disse sobre o meu verdadeiro poder, certo? Certo Cara, que fruta é essa aí na sua mão aí? Vocês acham mesmo que tinham conseguido alguma coisa? A gente deu muito dano nele O que aconteceu, eu não sei Chegou a hora, então, de vocês saberem o que aconteceu Tá, o que você vai fazer com uma fruta? Pera aí, Crazy Aquele de lá não é aquela fruta que eu falei? Eu acho que é Ele tá diferente Agora ele tá chifrudo Cara, cala sua boca ou sem amigos Rony, eu vou achar a solução, cara Eu vou carregar meu chakra A gente vai ter que conseguir Você vai ver agora A conversa de marido e mulher Cara, não faz isso, Rony Não faz isso, não faz isso Desculpa, Crazy Por que você fez isso, cara? É a única saída Rony Crazy, a esperança não acabou, não Os seis caminhos A gente consegue vencer, cara Não acabou a esperança Eu vou abrir meu oitavo portão Cara, sério, mano Eu tô sem chakra, velho É a única opção Eu posso derrotar esse cara Eu acho que não é melhor fazer isso, não É a minha última opção, Crazy Vocês tem um tempo pra conversar Já que vocês gostam de conversar A última conversa, talvez Entre marido e mulher Cara, cala sua boca ou sem amigos Porque... É o tempo de eu carregar o meu chakra Que eu tô deixando vocês aí Rony, eu vou achar a solução, cara Eu vou carregar meu chakra A gente vai ter que conseguir Não Você vai ver agora A conversa de marido e mulher Cara, não faz isso, Rony Não faz isso, não faz isso Desculpa, Crazy Por que que você fez isso, cara? É a única saída Ai, cara O Rony realmente ativou o oitavo portão Tá Eu preciso encontrar meus amigos E por ali eu tô sentindo energia Eu acho que eu vou correr Sentir essa floresta Calma aí Eu tô encontrando pessoas aqui na frente Oxi Drank, Kratos E aí? Cara, deu ruim total Mas antes de tudo O que que você tá fazendo com o Drank aqui? O Drank não é inimigo? Então, ele é no nosso jogador agora Eu convenci ele Como assim você convenceu ele? O que é isso, Drank? É, infelizmente É uma longa história É uma longa história Analisando todos os lados de Konoha Eu pensei em um ponto que o Kratos me apresentou Tá, então quer dizer que agora você é nosso aliado Então vai lutar por Konoha Aliado, não Eu vou ajudar vocês Não sei se depois disso eu vou voltar pra Konoha Porque como eu disse Acho injustiça pra caramba as coisas que acontecem lá dentro ainda E eu falei que só tem um ponto que faz eu ajudar vocês Tá, e qual é esse ponto? A gente vai atrás do Tereba pra convencer ele Do Tereba? Cara, eu acho que não vai dar pra nós ir atrás do Tereba não Porque tipo, deu ruim total, como eu falei Que ruim total que deu? O Rony ativou o oitavo portão e tá lutando contra o René, cara O que? Aonde isso? O que? Onde? Onde? Mano, ali Bem ali na frente Eu nem sabia que o Rony tinha o oitavo portão, mano É, Konoha não tá fraco não Mas vamos lá, vamos tentar impedir isso E o Kahn? Cadê o Kahn? Cadê o Tereba? Cadê todo mundo? Você quer que eu vá atrás do Kahn? Cadê o Tereba? Cadê o Tereba e o Kahn? Mano, vamos de encontro com eles que eu vou atrás do Kahn Pode ser... Eu tenho um Hirashin nele Tá, então eu vou pra onde agora? É aqui, ó, descendo aqui Eles tão lutando ali naquele buraco Temos que ajudar o Rony Beleza, vamos Bom, já consegui pelo menos encaminhar eles pro campo de batalha Agora é só ir até o Kahn Você, o Kahn? Eita, foi mal Eu acho que... Kahn? Ô, Kahn, desculpa aí, cara Ah, oi Vem Oxi, o que aconteceu com o Tereba, cara? Foi o único jeito E ele morreu? Não, tá um pouco vivo ainda Será que a gente consegue curar ele e reviver? Não Por que não, Kahn? Ah, é muita informação, mas Kahn, tá acontecendo algo... Mano, deu ruim, deu ruim O quê? O Ennê comeu fruto divino e ele tá nesse exato momento lutando contra o Rony com o oitavo portão Meu Deus O Rony, ele ativou o oitavo portão, cara Eu falei pra ele não fazer isso Só que tem notícias boas também O Drank voltou pra Konoha Tudo bem Bem, Tereba, eu acho que é a última vez que a gente se fala Já que você não vai estar mais aqui Só queria te dizer que no fim de tudo, eu te respeitava Não te considerava um amigo nem nada, mas te respeitava como um ninja É... Você pode falar se eu vou falar pra ele, Chris Ele ainda tá ouvindo Ele consegue dar uma última respondida Ai, cara, Tereba, a gente vai fazer um enterro digno pra você, cara Você é um de nossos Bom, eu acho que já era, né, cara Ele nem me ouviu minhas palavras Mas assim, Kahn, você vai querer ir lá pro campo de batalha? Ah, é como se a gente tivesse escolha, Chris Bom, eles estão ali na frente, cara Eu acho que a gente consegue derrotar o Ennê Eu tenho certeza Bem, se você acha Cara, eu tenho certeza, não acho A guerra não está perdida Por mim, vambora, tudo bem Então vamos, então Calma aí, antes, deixa eu posso... Vou tirar um pouco de chakra, cara Você tá todo machucado aí, mano Ah, é O Tereba foi bem difícil Beleza, então, calma aí Que eu vou transferir um pouco de chakra aqui pra você Vem Podemos ir? Fiquei... Fiquei meio triste que ele morreu, pra ser sincero Cara, eu fiquei muito triste, né Ele era nosso amigo É, acho que sim Bem, vamos Vamos Cadê o Tereba? Agora estamos todos aqui, né Que? Por que você tá rindo, Kratos? Não O quê? Vocês mataram o Tereba? Eu matei Puta, tá morto? Tereba... O que você estava dizendo mesmo, Drank? Que o poder me corrompeu? Por que? Para de tentar manipular ele, ô Drank Esse cara... E ele fez isso com a sua avó, cara Eu fiz isso pelo bem maior, Drank Você sabe muito bem disso Pega o bem maior? Pega o bem maior? Não é bem maior Olha só Olha a Konoha, Drank Esse é o bem maior? Olha a explosão que você fez ao redor daqui Enquanto o Tereba não te ajudou E o Rony... Tá junto com a Konoha? E o Rony... Já era o Rony? O Rony batalhou até o final Foi uma boa batalha Uma boa batalha, cara Você não desiste nunca O Rony morreu O Tereba morreu Eu diria que ele deu sua vida por vocês Insignificantes Foi o maior utilitário A maior pessoa O maior taijutsu Sei lá como dizer isso Que eu já batalhei contra na minha vida Foi uma ótima batalha Caso isso acalme o coração de vocês Ele foi até o final Com todo o seu orgulho E dizendo que, bom Amava a Konoha Mas aparentemente Ele amava a coisa mais errada do mundo Vocês mataram o meu melhor Errado é você, cara O Rony é um herói E você tá atacando ainda Um Rony no chão O Rony conseguiu me mandar pra longe Mas pelo que eu tô vendo Ele tá bem mais fraco Ele tá muito debilitado Eu acho que a nossa hora de vencer Tá chegando, mano A gente vai vencer isso Ô, o Drunk tá ali na frente Ô, Drunk O que foi isso? Calma, calma, calma Eu descobri algo Voltei Essa explosão tá muito mais fraca Do que a anterior Eu acho que ele tá fraco Você acha que ele tá fraco? Certeza, certeza Pô, olha nós inteiro E ele tá vindo ali Calma aí, eu vou tentar atrasar ele Beleza Tá, boa Boa Só pra atrasar, só pra atrasar Eu vou tentar prender ele Num jutsu de jogo Boa, tem que fazer isso A gente tem que fazer uma estratégia O que será que dá dano dele? Arte sábia? Kratos Agora, prende aí Vamos Boa, boa, Kratos Vocês conseguiram Vocês conseguiram me tirar do sério Cara, você tirou a gente do sério Faz tempo demais Que bonitinha Ele ficou bravo Vou começar por você Você não vai chegar perto do Khan Ficou bravo Que bonitinha Eu tô intangível, cara Isso não funciona contra mim, não Beleza, ali eu tô pelo menos Conseguindo segurar ele O Khan fica intangível Ele consegue se defender Tá, eu vou tentar soltar um sapo-chefe aqui Só pra atrasar ele É, a gente tá inteiro, Inê Boa Mano, ele precisa gastar o máximo de que possível Cara, Inut é você Então você quer uma invocação melhor? Com certeza? Então, beleza Agora vai vir meu poder total, Inê Vamos, Kurama Aqui em cima eu fico praticamente vencível Beleza, tô conseguindo explodir ele Vamos, anobijudama Caraca, muito boa, véi E eu vou fazer ainda uns clones Vou manter ele ocupado Nosso objetivo é gastar... Fazer ele gastar... Oi Cadê o Drank? Cara, o Drank tá regenerando, acho que o Kratos, se eu não me engano Foi o quê? Opa, e aí, Kratos? Eu tava perguntando onde vocês estavam Ah, eu tô ficando sem chakra Desgraçado Calma, galera Beleza, vai Galera, segura só um pouquinho de tempo Eu tô reunindo chakra nadar no trecho Eu vou segurar aqui Valeu Beleza, deu tempo de eu acumular meu chakra Tá Falta muito tempo pra Kurama voltar ainda Tem que manter ele ocupado Boa, Drank Tá, tem como a gente vencer essa guerra Tem como a gente vencer Vai ser por você, Rony Ah, Kurama, volta logo Eu preciso de você Calma, moleque tolo Eu estou reunindo energia Vou voltar cada vez mais forte Perfeito Tá, meus amigos, tô lutando muito Tô segurando Até Kurama ficar pronto Galera, precisamos de uma estratégia Tá, o Kratos é a melhor pessoa pra dar dano nele Ele é realmente a melhor Boa, perfeito Você agora, pelo que eu sei O Trevo falou que você tem alguma coisa Você sabe seus caminhos Eu tenho, cara Então, basicamente, você tá com o modo Kurama Mesmo não tando ativado ele É, sim Então tá Seguinte, Kratos Você tem o Tensei Gun Mano, o Tensei Gun é literalmente a evolução do Byakugan Só que talvez Existe um jeito dele ficar mais forte ainda Copia o Crazy Como? Copiar o Crazy? É, os poderes do Crazy Os socos do Crazy e tudo mais Cara, eu acho que pode ser uma boa Porque é arte sábia Não é essa a questão, Kratos É possível sim, porque é Chakra O Tensei Gun é puro Chakra O Crazy também Então, tá Então você acha que se for nós dois A gente consegue parar ele? Tem, aí, bem O resto, deixa comigo com o Drank Beleza, então Tá, Crazy Então, cara Eu vou tentar Tá, pode copiar A vontade Eu tenho 200 segundos Até eu voltar com o meu poder total Deu certo, Kratos Deu certo, deu certo Mano, eu preciso só de 100 segundos 100 segundos Você consegue segurar ele por 3 minutos? Consigo Tá, eu vou te ajudar por enquanto Atrapalhando ele jogando o Hazen Shuriken Agora a graça vai começar, Crise É, cara Você é o mais forte, mano Ele conseguiu Bem, eu não tenho mais usando, tá? Pode continuar Cara, pra eu voltar a usar o poder total da Kurama Ainda falta 120 segundos É, a gente vai ter que... Tá Eu consigo atrapalhar jogando o Hazen Shuriken nele, mano Eu não gasto nada de Chakra Tem uns... Mano, 50 mil de Chakra Não, tá tranquilo Eu tenho umas outras ideias, eu acho Tá, se eu quiser compartilhar a informação Ele vai me ajudar Bem, o Drank... O que não é o Drank e o Kras e você são essenciais Eu sou o menos essencial nessa batalha Lógico que não, Khan A única coisa que eu posso fazer é ficar inteligível, parceiro Mano, mas você é a mente pensante Sem você a gente não vence É, falando isso a gente não tem mais o Rony, né? É verdade Então, 90 segundos, Khan 90 segundos pra eu ir lá acabar com ele Tá, seguinte Eu já percebi uma coisa O quê? Ele meio que não tem fraquezas Cara, pelo que eu sabia Ele tinha fraquezas de artes sábias, não é? Sim, mas a maior fraqueza dele é o cansaço Porque ele fala que o Chakra dele é infinito Mas o corpo dele não Cara, e eu também percebi que a explosão dele Tá bem mais fraca do que quando eu notei com ele anteriormente Sim, ele não... Por exemplo A explosão inicial era pra ele ter evaporado o corpo do Rony Ele já não evaporou agora Então, eu acho que... Cara, eu acho não A gente vai vencer isso Eu acho que é a questão de tempo É o quanto tempo a gente consegue resistir contra ele E tem um Drank lá É perfeito segurando ele com as mil mãos E o Tensei Gun É verdade Bom... Pera aí, talvez o estilo partícula funcione nele Calma aí Beleza Tá, enquanto o Khan vai lá Eu preciso só acumular energia Todos os meus amigos estão lutando E eu vou acabar com ele Assim que meu poder voltar Meu poder voltou Eu acho que dá na hora de acabar com isso O quê? O quê? O quê? O quê? Olha, o comandos do Kras funcionou E... Já o Drank, eu não sei Perdeu as minhas mãos Ele perdeu? Cara, eu tô pronto Eu acho que com um ataque eu consigo derrubar ele E o meu sonho voltou Uf, perfeito, então Vamos? Bem, olha Já vou te avisar uma coisa Existe grande chance de uma coisa acontecer O quê? Eu tava pensando na melhor decisão de possível pra derrotar ele Pode falar, mano Eu acho que a gente... Não, eu acho que não Eu tenho certeza A gente vai vencer agora Eu acho que ele não conseguiria sair do Kamoik Será? Poderia ser tipo um selamento Bom, vamos lá então Tá vindo aqui até Hã? Eles estavam segurando a batalha, então, por vocês? É isso? Não vai Agora, Inê, esse vai ser meu poder total Super Bijudama Gente, por favor Botem ele no chão pra eu usar meu Jutsu Cara, eu usei a Bijudama nele Eu acho bem difícil ele voltar inteiro dessa Calma aí Tá, agora eu vou ter que usar um poder máximo, galera Essa é a minha última esfera, amigão Vocês podem tentar Eu vou ficar aqui dentro recuperando o meu... Você não vai ficar aí dentro A menos que vocês consigam quebrar Quebrou a bola, Kratos Boa, Kratos, é isso? Ele tem pegado o meu chakra Foi a melhor coisa de todas Ele é muito forte Galera, a gente vai vencer Ativa Kurama, Crazy Beleza, então Ele não vai resistir a mais uma Bijudama Kurama, Suzana e Mil Mãos Vamos Vai ser agora A Bijudama final Eu vou destruir tudo atrás dele Isso, Drank Você consegue Vamos Super Bomba Bicho Tá, deu certo, galera Mas deu certo o quê? O que aconteceu? Não deu certo o quê, cara Tá, vou te explicar O plano Ordem da Lua No final era pra invocar essa árvore Onde ela consegue colocar todo mundo em um sonho infinito E olha quem tá ali na frente Ah, é ele Vamos acabar com isso tudo Templem o poder do Hino Sharingan Este é o verdadeiro plano que eu tinha Finalmente Oxi, o que é aquilo dali? Que merda é essa? Da onde saiu isso? Não, não pode ter acontecido Não, não pode ter acontecido O quê? É, galera Esse é o mal maior O que é ele? O que é você, cara? Esse é... Crazy Mil e Sete O seu amigo Inemofu não é o último inimigo Pois assim que ele conseguir invocar a árvore divina Ele vai tá liberando a minha mãe A mais poderosa de todas A primeira pessoa a ter chakra no mundo ninja O nome dela é Kaguya Ela é praticamente invencível Nem eu ao lado do meu irmão consegui derrotar ela Por isso que ela está selada dentro da árvore divina Se prepare, pois assim que o Inem invocar essa árvore Kaguya sairá E o seu objetivo é derrotar ela Mas você só vai conseguir fazer isso ao lado de seus amigos Então, boa sorte, meu guerreiro ninja Uzumaki O mundo ninja está nas suas mãos Meu Deus do céu O que foi que aconteceu? Então quer dizer que... E aquela dali é a Kaguya? A mãe dos sábios dos seis caminhos? Ai, cara Rony, você vai ter um enterro digno Eu prometo Mas agora a gente precisa resolver isso Olha essa merda aqui Amigos, o que está acontecendo? Ela ainda está ganhando Mano, ela está voando Ela até transportou para o Kratos, velho Que merda é essa? Você disse que sabia o que era isso Então, ela é simplesmente a mãe dos sábios dos seis caminhos Ele tinha selado ela Só que o Inem libertou Eita Calma, o Inem libertou e ela matou E tudo isso fez parte do plano dela Tudo isso Galera Tudo isso? Tudo isso, só que eu estou um pouco sem chakra, mano Tá, eu também estou bem fraco já Você está falando para mim que o Inem serviu de receptáculo para uma mulher E para uma mulher que queria, tipo assim, invocar e matar todo mundo? Sim, tudo isso faz parte do plano dela Ó, meus clones estão ali segurando ela um pouco Cara, eu vou usar um poder de fogo Eu aprendi ela Eu aprendi Você aprendeu meus clones Cara, meu Deus Ó, cuidado, cuidado Ela é muito forte e ela tem todos os elementos Ela me deu veneno, velho Como assim? Calma Galera Então, pera, o Inem morreu por nada? É Praticamente isso Tipo, o Então, pera aí, pera aí Você está me falando que o plano dele O plano que ele viveu a vida inteira Os teus anos todos lutando Era por nada Cara, é que tipo assim A única forma da Kaguya quebrar o selo dela E ela sair era invocando a árvore divina Que era onde ela foi selada E era um risco Era um risco ela sair Boa, boa aí Pronto, pronto Beleza, eu vou soltar meu jutsu mais forte nela Sai de perto Calma, calma, calma Vai, vai, vai Não, não, não faz isso, Kaguya Não faz isso Já foi Já foi Sai de perto, sai de perto Meu Deus Meu Deus Tá, eu acho Ela desviou o jutsu Ela desviou? Aham, olha pra onde foi o seu jutsu Bom, mas assim Galera, vocês querem a ideia positiva ou negativa? Calma, a gente tem que aproveitar o tempo que ela está presa para conversar um negócio Vem cá Vem cá, todo mundo Drink, Rony Drink, não, Rony, não Oi, gratos Oi Ó, vem cá Seguinte Ela é uma deusa, ela foi a primeira pessoa a ter chakra na vida Tá, então aí começa o problema Se ela der tudo isso, a gente vai ter um grande problema para lutar contra ela Que é Não sabemos como derrotar uma pessoa assim A gente nunca lutou contra algo assim na nossa vida inteira A pessoa mais forte que a gente estava lutada era o Inê Tem como, cara, derrotar ela É... Como? Ela é praticamente imortal Ela é muito... Tem uma regeneração absurda e uma resistência absurda Mas dando um belo de um golpe na cabeça dela é uma forma de derrotar ela Tá, então... Ai, cara Mas com isso, deu pra perceber uma coisa, gente O quê? O plano dele era só maluquice, meu É, a gente sempre soube disso É, ela adiantou de nada, né? Beleza Quem diria que eu ia entrar pra casa Isso que não foi de nada Me puxaram aqui É ela, é ela Ela sabe... Ela manja tudo Ela tá me puta Cara, eu vou tentar usar o meu modo de novo Ai, ela tá me deixando com veneno Consegui usar o meu modo, galera Beleza, boa Eu acho que não vai dar muito tempo, mas... Vamos lá Vamos, vamos, vamos Gente, me ajuda Calma, calma, Drank Sai daí, Drank Sai daí Ela tá me segurando aqui Calma, eu vou soltar meu estilo lava Pronto Até agora eu vou usar o meu Perfeito, perfeito, perfeito Ela saiu Ela usou o teleporte Ela saiu, ela saiu, Kratos Acertei ela, acertei ela, acertei ela Beleza, tá aqui Ó, ela tem chakra infinito, gente Isso é uma coisa que complica, tá? Relaxa, eu vou tentar puxar ela Calma Beleza Ai, calma Tô com dois golem aqui Boa, eu também vou chamar o sapo Pronto Puxei Beleza Eu acho Tá, o meu sapo vai dar uma canseira nela Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Estilo partícula Rubo de partícula Talvez isso dê certo, Khan Nossa Nossa Ela saiu O sapo vai de F junto, mas É, eu sapo que o que é Ela saiu Ela saiu Cara, vamos lá, vamos lá Vou usar o meu poder de novo Beleza, tenta aí que eu vou usar meus elementos diferentes Toma Boa Tá, acertou, mas Ai, maldita Não, é Galera O que? Calma Ela me acertou Galera, a gente tem que tentar conversar com ela ainda Nossa, cara Eu nem sei se ela sabe falar Caramba Como é o nome dela? É Caguya E aí, Caguya Você não quer trocar uma ideia com nós, não? Eu sou a Caguya A deusa do Chakra A primeira a ter Chakra nesse mundo E agora Irá ser o fim de vocês pelo nome de Otsutsuki Otsutsuki O que? Cara Galera Eu acho que ela sugou meu Chakra Hã? O que? Olha aqui, o meu manto saiu O meu também O Khan tá com o Suzano ainda É, mas eu não tô conseguindo me mexer É porque o Suzano não é Chakra natural, né? Chakra do próprio Khan Agora que eu percebi, eu também tô paralisado Nossa É, meu sono quebrou É Engraçada, mano Foi o que eu falei, cara Essa era a parte pior Por isso que eu falei que a gente conseguia ganhar do Inei O maior problema não era o Inei Ai, caramba Cara, é muito forte, velho É muito poderosa Eu vou ter que usar, gente Usa, Drank Tenta segurar ela um pouco Boa, boa Tá, vou tentar te ajudar Cara, até eu vou tentar te ajudar Mas eu tô sem Chakra A Raposa tá sem Chakra Tá A batata tá começando a ficar tensa Meu Deus do céu, cara Eu quase fui de F Só que eu tô sem Chakra Vamos, Raposa Me dá Chakra, Raposa Tá, eu vou ter que ir pra treta sem a Raposa Galera, eu tô tentando usar todos os meus elementos Mas eu não sei se tá dando certo O Chico, eu acho que não funciona nada nela, cara Não funciona Ela é imune Eu acho que a única coisa que acerta ela é Chakra natural Posso estar errado, eu não sei Mas se ela é criadora do Chakra Nenhum Chakra natural faz sentido acertar Então como a gente vai derrotar isso? É, essa é a minha pergunta Isso que eu vou tentar puxar Calma aí Cara, será que ela é afetada? Puxando? Eu tenho uma certa teoria Qual teoria? Eu acho que não tem como derrotar ela E eu acho que a única forma de derrotar ela vai ser selando Selando? Como assim? Selando? É Sela ela em algum lugar Sela a árvore de novo O velho dos seis caminhos comentou que ela foi selada Que ninguém conseguiu derrotar ela Cara, eu acho que o poder de correntes aqui Cara, eu acho que o poder de correntes não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Sai Beleza Cuidado aí, Kratos Mano, e ela substitui muito rápido também Sim, véi Nossa, usaram o poder de raio Calma Boa Eu tô tentando ir do mana-mana com ela usando o poder da raposa Nossa, ela me jogou pra muito longe Beleza, não tem problema não A árvore tá destruída Como é que a gente vai selar ela na árvore? Não precisa ser na árvore É, a gente pode selar ela na lua Em qualquer outro lugar Toma esse poder de raio Toma Mano, mas ela tá acabando com o mundo ninja Olha isso Acho que eu consegui pegar ela no raio Tenta, tenta aí, Kratos Beleza Nossa, ela não toma dano nenhum, cara Não toma dano nenhum, véi Não toma, não toma Cadê ela? Ih, ela é muito rápido Tá ali Beleza, sai de perto da daqui Joguei Nossa, lava É clone É clone? Meu Deus, gente Como a gente vai vencer isso? Ela tá aqui, ela tá aqui Chegou a hora de acabar com isso Vamos ver se vocês são fortes o suficiente mesmo Nossa senhora O que que ela fez? E cadê meus amigos? Crazy Kratos, cadê o resto? Mano, eu não faço ideia Tipo, fica pra muito longe E essa merda tá aqui, ó Cara, o que que você fez com meus amigos? Beleza Kratos, voltou meu poder Eu vou poder usar Calma Total Já era, vamos? Vamos lá, agora sim Beleza, eu já vou chegar aqui soltando uma biju dama nela É o meu poder mais forte Se isso daqui não dá dano, eu não sei o que vai fazer Cara, eu vou tentar usar uma biju dama por enquanto Toma Vai, vai Cara, não aconteceu nada com ela Você viu isso? Eu vi, eu vi Ela não sentiu nada Não aconteceu nada Tá, vou usar o poder da... Não é isso? Não sou efetivo, não Então, eu vou usar o poder da biju Mais poder elemental Toma, eu tô ouvindo Tá, eu vou tentar prender ela Eu vou tentar prender ela e você tenta Tá, se você conseguir prender ela Eu vou... Prendi Prendeu? Beleza, é minha hora agora? Kratos, vai pra longe Sim Vai pra longe Beleza, esse daqui vai Ah, ela explodiu Ela explodiu Não deu nem tempo de eu carregar meu poder Beleza Calma, calma, calma Ai, nossa Vai pra longe, Kratos Vai pra longe Foi no cone Foi no cone Foi no cone Ah, mano, ela tá usando substituição Tá, mas cadê o... Cadê o cã? Cadê o drank? Caramba, boa pergunta Eu não faço ideia onde eles estejam E aí, seu cabeça dura Eu sei que parece um pouco estranho Você tá ouvindo minha voz Mas eu tô aqui como espírito Pra falar com vocês dois Rony, você consegue ouvir a gente? Consigo, cara E onde você tá? Cara, eu tô no lugar melhor Pode ter certeza disso Eu fiz o máximo que eu pude Eu ajudei vocês o máximo que eu consegui E desculpa, Crazy Por ter usado o que eu não devia Mas eu vim aqui Porque eu tenho uma tarefa aqui Que me passaram E eu vou ter que falar isso aqui pra vocês agora Quem me falou isso, Crazy Você já conhece Ele mesmo me diz que já conhece você É o sábio dos Seis Caminhos Você conheceu o velhote dos Seis Caminhos? Sim Logo após ali que eu... Que foi o meu fim, né? Eu me encontrei com ele Rony, você é um herói Valeu, mano Mas agora não tem tempo pra isso Agora eu vou passar pra vocês Como vocês derrotam Essa deusa, eu diria Bom, essa tarefa aí que ele passou Foi pra dizer pra vocês Que pra derrotar a Kaguya Você deve usar o poder máximo de vocês juntos Os quatro juntos E acertar diretamente na cabeça dela Caraca Ela não para de atacar a gente, Rony Ela não tá parando de atacar, cara Eu sei, cara E detalhe Ah, mas hoje tá o Drank Sim, eu vou falar sobre isso agora Eles estão em outro bioma, eu diria Outra dimensão Outro plano? Como assim? É Eles foram até transportados pra outra dimensão, cara Então eu vou lá avisar eles agora E eu vou tentar juntar vocês todos Se eu conseguir fazer isso, é claro Ok Beleza, Rony Você já fez demais Você é o maior herói da Vila da Fúria É verdade, cara E se cuida aí vocês dois, viu? E faz o que eu falei, cara Os quatro juntos acertar o alvo principal É a cabeça dela Diretamente Mas tem que ser com o poder máximo Beleza A gente vai conseguir derrotar ela Conto com vocês, hein? Bom, Kratos Então pelo que eu entendi O Drank e o Khan Vêm logo, logo pra cá Então a gente precisa ganhar tempo E segurar ela Até eles chegarem Tá, então isso não vai ser muito difícil, né? Cara, eu vou gastar todo chakra que eu tenho Aproveitar que eu tenho Mais de 50 mil chakras Vou estar usando tudo Não tenho muito Mas eu posso dar uma segurada aqui Beleza, então Tá, com o cone Eu vou soltar meus clones também Eu acho Uma forma perfeita, Kratos O meu jutsu Foi? É uma forma perfeita Eu posso soltar um monte de clones E esses clones vão ficar segurando ela Sério? Aqui, ó Beleza Agora já era Meus clones é tudo pra cima dela Pronto Agora todos os meus clones Vem pelo menos segurar ela E ralho Tem uma forma Pra gente conseguir derrotar esse monstro Chamado Kaguya Ela é realmente muito mais poderosa do que eu Eu nunca vi nada Tão forte quanto isso Porém Tem como a gente derrotar ela Mas pra usar esse poder Tem um custo Tá A gente consegue derrotar Tem uma forma E você falou que tem um custo Qual é esse custo? Como a gente consegue derrotar esse monstro Por favor Me fala, Kurama Eu tô perdido E os meus amigos Precisa do meu poder Precisa do nosso poder Pra gente conseguir trazer a paz do mundo ninja Então, garoto tolo Tem um modo secreto Que eu nunca utilizei E nunca te falei sobre esse poder O custo É simplesmente A sua vida Utilizando esse poder Você pagará com o preço De sua vida Pois esse modo É tão forte Que usa toda a sua vitalidade Tá Então quer dizer que Esse poder custa a minha vida Mas você tem certeza Que se a gente usar Vamos conseguir derrotar Kaguya E trazer a paz Para o mundo ninja Certeza, moleque Abra o selo per completo Eu te darei todo o meu poder Porém, você pagará com a sua vida Tá bom, então Eu acho que chegou a hora De eu abrir esse selo De uma vez por todas Grátis Eu vou ter que usar Todos os meus elementos agora, cara A gente tem que segurar Tá, bora lá então, Crazy Eu vou usar todos os que eu tiver aqui também Boa, boa Ah, maldito Eu ganhei Ah, calma Beleza Eu vou tentar soltar você Será que o fogo te solta? Eu tô tentando também Tá soltando, tá soltando Me soltei Boa Gente, 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 gente Cadê vocês? Ai, desgraçada Ela fica me prendendo, mano Mas não adianta, cara Você quer usar meu Calma Me prendeu Tá todo mundo aqui, né? Kahn, o que aconteceu com seu olho? Ah, mano Calma aí, galera Ela não vai prender vocês Ah, desgraçada, mano Bom, eu consegui sair O Kahn tá com o olho diferente, cara Ela copiou meu jutsu, mano É sério que ela também copia jutsu? Tem um jeito sim É os meus jutsus Beleza Bem, por conta do Rinnegan Eu tenho jutsus novos também Boa, Kahn, acho que é a hora de usar É, vou Você, o Chagana Me deu no Rinnegan É verdade O Drank é sem jutsu Boa Caraca, boa Galera Eu te dou Rinnegan, então, Kahn? Eu também tenho um poder novo Mas ele é só de última ocasião Você já descobriu a forma de derrotar ela? Olha É verdade Não conta Tá, ok Então, todo mundo tem que acertar o poder na mesma hora Na cabeça dela O poder mais forte de vocês Na cabeça? Na cabeça Tem que ser na cabeça O problema é que agora eu tô em cooldown Então eu não vou conseguir usar meu poder mais forte Bom, a gente pode esperar E como eu falei Eu tenho um poder que ele é secreto Eu até consigo usar Só que, amigos É usar pelo bem maior Mas é garantia que a gente consegue derrotar ela Você morre? Bom, talvez Não, não tem por que usar Esse poder usa a minha vitalidade Mas tem uma pequena porcentagem de eu sobreviver Cara, a gente não perder você nem adianta, velho É, não tem por que usar, Kahn Eu posso usar Kahn, no ataque final Se eu usar só no ataque final É certeza que eu sobrevivo Ai, calma Você tem certeza absoluta disso? Sim, é só usar e sair já Ele usa da minha vitalidade Mas como vai ser coisa rápida Eu consigo usar Cara, mas ainda falta um pouco Muito de tempo Mas dá pra respeitar Beleza Beleza Eu tô soltando ali Meu radar de shuriken nela É o seu poder mais forte ou não, né? Não, não é o meu mais forte Ah, tá Tá, tá de boa Beleza Nossa Boa Que isso, Kahn? Boa Caraca, boa Caraca Eu acho que agora a Kaguya É, Kaguya Você tá ficando sem nada aí, né? Beleza, amigos Onde ela tá? Tá aqui Boa, Drunk Beleza Calma Boa Galera, não, não A gente tem que aproveitar Nossa Nossa, ela destruiu tudo Nossa Nossa Beleza Meu estilo areia não tá servindo pra nada, galera Eu vou usar a Suzano Boa, pode usar Mas meu estilo areia não tá servindo pra nada Beleza E eu tô ficando sem alternativas Suzano, mexeu o trofão nela Boa Boa, galera Voltou meu poder Ela tá usando o poder Que isso? Nossa Nossa, rapaziada Que poder é esse? Meu moço Calma, calma Calma que eu tô conseguindo resistir Não dá pra usar Eu resisti a isso Mas já era todo o meu chakra É Eu acho que não vai ter escolha Caraca, ativei Boa, Kurama Nunca senti todo o poder assim na minha vida Bora acabar com isso Amigos Cadê vocês? Cheguei Nossa, que da hora Esse daqui é o poder total de uma biju E eu e ela se tornamos apenas um Tá, então é agora, galera É agora É agora? É agora, galera Beleza, então Vou usar o meu jutsu mais forte de todos Eu também Quando vocês falarem já Mil moços Shidori Inegã Fazem shuriken Planetário de biju Explosão planetária dourada Galera Acho que aconteceu, né? Acho que deu certo Eu tenho certeza Conseguimos, galera Será que a paz do mundo ninja foi estabelecida? Eu acho que finalmente acabou Calma aí, pra ter certeza disso Cara, o que você vai fazer? Eu tenho medo de você, velho Meu Deus Ah, mano Por que você tá fazendo isso? Não, meu Deus Ih, era pra ser no buraco Cara, eu acho que já era, ó Só pra ter certeza Já era, vai Não, não Aí Não dá nem pra sentir o chakra dela, galera É verdade Você consegue sentir o chakra Bom, acabou então, né? Acabou? É, finalmente acabou o sofrimento do mundo ninja Tá, mas como vamos voltar pra Konoha agora? Tem essa? Andando Andando, né? É uma baita caminhada O Khan vai tirar a gente dessa dimensão primeiro, né? É Que dimensão? Que dimensão? A gente tá no mundo normal Não, estamos no mundo normal, mas Poderia bem que teleportar a gente aí com esse seu poder novo, né? Ai, eu tenho o chakra Eu consigo teleportar Ah, então faz essa boa Mas todo mundo vai ter que encostar aqui em mim Ixi Beleza Tão preparados? Sim, tô atrás de você Vixe Sumidão Acabou, galera É, eu acho que foi o fim É, finalmente acabamos com o mal maior, né? Será que é o fim, fim mesmo? Cara, com certeza Mas é bom a gente ficar preparado porque der e vier, né? É um recomeço Só tem algumas pendências a fazer aqui Pendências? Como assim? Khan, me segue Eu não Cara, a gente acabou de sair Você acabou de sair de uma guerra Você quer que o cara te segue? Cara, tá muito exausto Todo machucado Você quer realmente lutar, mano? Ele matou o Tereba Ah, meu Deus Cara, ô, Drank Quantas pessoas vocês mataram nessas guerras? Quantas pessoas vocês derrotaram? Quantas vilas vocês destruíram? Pode ficar tranquilo Você é o principal culpado por isso Porque eu sou o culpado Peraí, agora você tá culpando a gente? Você tá culpando a gente? Exatamente Ele limpou as mentes do Tereba Cara, a gente deu três oportunidades pro Tereba voltar pra vila Se você quer Se você quer a verdade Quem teve a ideia de limpar a mente do Tereba foi o Errone O Crazy foi contra Então, se você quer brigar com alguém Ou falar que quer colocar a culpa em alguém Porque você não consegue assumir a sua responsabilidade Que responsabilidade que eu tive? Ó, então, Crazy Você virou Hokage Eu não gostei Porque eu sou mimadinho Então eu vou sair da vila e matar todo mundo Calma aí, amigos Não é assim Quantas vilas vocês destruíram com a Katsuki, cara? Mas eu não matei ninguém Destruía alguma coisa Ah, então quer dizer que as vilas não tinham ninguém? Não, eu tinha Pode ter sido Ah, tá Então você fez parte do complô, então Quer dizer Agora sim Você, no mundo onde eu estou errado Você é só mais um dos culpados de ter feito essa merda toda Você é um traidor Calma, calma, calma Calma, calma Calma, galera A gente acabou de derrotar a Kaguya, cara Não, não, não Pô, eu vou lutar com ele Vamos lá Ai, não, cara Então, você quer tanto? Pratos, eu acho que eu vou ter que ir lá impedir isso Ah, eu vou te ajudar, né? Ah, é Pode ser a vocês sozinhos Crazy Uzumaki Eu menti O preço daquele poder não era a sua vida Mas sim a minha vida Pois se eu falasse que o custo daquele poder seria a minha vida Você não queria concordar, Yusai Bom, foi muito bom estar ao seu lado E isso não é um adeus É um até breve Muito obrigado, Crazy Os momentos dentro de seu corpo foram os mais felizes da minha vida Pela primeira vez eu consegui confiar nos humanos Graças a você, garoto Uzumaki idiota Como assim? Kurama? Não, não Não pode ser verdade Kurama! Amigos Eu acho que já deu dessa confusão, né? Crazy? É, eu tô aqui Você acha que eu não tava preencentindo que vocês estão brigando? Cadê eu? Cadê você? Tô aqui no mar, cara Perto das estátuas Já tô vendo vocês dois aí Então, vamos voltar pra casa Eu acho que não tem mais motivo pra estar brigando Sim, sim É... O que você acha da gente dar prisão perpétua pra esse pilantra aí? Cara, ele já ia ser preso Por que vocês estão brigando ainda, cara? É, não tem motivo mais pra vocês brigar Talvez tenha uma coisa que você não saiba, Crazy O quê? As maldades que ele fez Você sabe todas? Creio eu O que eu sei todas? Você sabe quantas biju Quantas vilas Quantas pessoas Eu sei, cara Você que é um Hokage Bonzinho Você pagaria mal com mal? Não, cara Ou quando você perceber que tava errado Você iria pro lado bem? Cara, nenhum momento eu pagaria mal com mal E nenhum momento O Kahn, ele fez isso Eu sei de tudo que ele fez Até porque ele era meu informante esse tempo todo Foi eu que pedi pra ele ir pra Katsuki Você que pediu pra ele matar as pessoas também? Não Eu pedi pra ele trazer informações Ah, entendi Agora, o que o Kahn fez vai ter as consequências, cara Ele irá pagar pelos erros dele, Dranky Não cabe a você decidir isso Cara Cabe a Hokage a decidir isso Ô Dranky, você não precisa mais sofrer sozinho, cara Você tem a gente Você tem amigos Pra que você tá com todo esse sofrimento sozinho, cara? Você pode compartilhar sua dor Todo o seu sofrimento conosco Porque ele derrotou o meu grande amigo Eu sei, Dranky, eu sei Vem aqui, dá um abraço, cara Que abraço? Você não precisa sofrer sozinho com isso, cara Todo esse sofrimento do mundo ninja Tantas essas perdas Você viu, você passou por isso, cara Eu não tenho por que começar mais uma guerra O Kahn já vai pagar Eu vou todos os dias ver se ele tá lá na cadeia Vamos voltar, então? Vamos Vem, no final você perdeu, né? É o que? No final você perdeu Não, não, não Chega, chega, chega Quem ganhou foi ele Quem ganhou foi ele Quem ganhou? Ninguém decidiu Aqui, ó Quem ganhou foi o sapo Aqui, ó Muito forte, ó Aê, ó, viu? Aí, ó O sapo ganhou Pronto Vamos voltar? Vamos pra vila, galera Vamos todo mundo Ah, mano O bom que tá todo mundo aqui perto Eu posso levar pro Hirashi É, tava todo mundo perto, né? Cara, mano Vai, vamos, vamos, vai Até que enfim o punido foi preso logo, né? Cara, a gente já tinha esse acordo Que o Kahn ia pagar por todos os crimes que ele cometeu E ele mesmo aceitou isso, tá ligado? Foi o que eu falei Cara, porque você tava fora da vila Não tem como chegar a informação pra você Mas todos os ninjas da vila já recebem essa informação Você tava lá com sua gata, que tal, então, né? Então, meio puro osso Para de zoar o Kratos aí, cara E agora? Agora que, bom O Kahn vai ficar preso e eu tenho umas palavras pra falar com ele Se ele não ficar no mínimo No mínimo Dez anos? Pode ter certeza, Drank Que isso daí vai ser bem pior do que dez anos, cara Tchau, Crazy Até daqui a pouco É nóis, Kratos Tamo junto Depois daquele treinamento, hein? Beleza Pior que dez anos? Cara, não Calma Bom, Kahn Infelizmente Eu perdi o meu braço direito nessa guerra ninja, certo? É E você já provou várias vezes Que, bom Pra trabalho assim não tem ninguém melhor do que você E eu tô com um pouco de medo E se algum Otsutsuki voltar Alguém quiser reviver a Kaguya Ou acontecer algo do tipo? Ah Você tem força suficiente Pra... Pra se defender E qualquer coisa você pode usar Até mesmo o Kamui e me chamar Bom Eu posso te dar a liberdade Se você trabalhar pra vila Como o Hokage das sombras Fazer todos os serviços Que o Hokage não pode fazer Pera Você quer basicamente Eu ficar andando pelo mundo? É Você vai ter que investigar o mundo ninja E passar todas as informações pra vila E você vai poder voltar também pra vila Bom Quando você quiser, tá ligado? Bem Eu só queria falar com você sobre isso Eu também queria fazer isso Eu queria andar pelo mundo também E dar perdão a todas as vilas Que eu meio que destruí, né? É Então isso que eu ia falar As vilas que a Akatsuki atacou Vai ser um pouco difícil Mas eu ia falar pra você Visitar elas E provar que foi tudo bem maior E tentar ajudar na reconstrução E etc Ah Pode ser até financeiramente Que eu tô com dinheiro aqui Eu posso te dar todo o meu dinheiro Não, não Eu tenho já como ajudar eles Eu posso tentar ver Ajudar com as bijus Pegar as bijus novamente E etc É É um trabalho um pouco difícil Mas eu acho que não tem pessoa melhor Pra fazer isso do que você Entendi Pode ser Eu aceito sim Bom Então eu vou deixar você aqui Só por alguns dias Só pra eles não ficarem inflamando Mas em uns dois dias eu vou te soltar Pode ser? Tá bom Eu vou dormir um pouco Oh Boa noite aliado Bom amigos Essa é a estátua Em homenagem ao nosso grande herói Da Vila da Folha O Dom Rony Grande Rony Ajudou muita gente na batalha final Grande herói da guerra Então E falando nisso O filho dele tá ali em cima Sai daí criança Vê isso daí Filho? Oxi o quê? É Ele é o filho do Rony Oxi Que história é essa agora? Cara Era um segredo né Eu não podia falar pra vocês Que o Rony ia ser pai E quem é a mãe? Meu Deus É outro segredo Mas ela tá em segurança Esse cara é perigoso É Eu pergunto Eu posso ter filho? Pode Se você se casar Eu não sei Ele me criou ou não? Não Quer dizer Ele participou do conjunto E obra Ô Kratos Tá Não quero saber não Um dia você vai achar a mulher Que você ama E você Eu não tô muito interessado Nisso não agora Tchau Alguém que ama ele é difícil Né O Crazy Para com isso Ô Drank Eu tenho um convite Pra fazer pra você cara Que convite? O que que você acha De ser o braço direito do Hokage? Ah Ser seu braço direito? Mas eu não sou muito bom em estratégias Cara Não precisa ser muito bom em estratégia Você já tem força suficiente E do resto a gente aprende Você só vai ter que ler muitos livros Tá Beleza Perfeito Então quando você quiser começar a trabalhar Já vou até te pagar antecipadamente Ó Toma aqui ó Tem mais Mano tem muito dinheiro Cada nota é de 10 mil ienes Beleza Dá pra gente comer alguns ramen juntos O ramen? É Fecha aí Então Quando você quiser A gente começa os trabalhos Agora eu tenho que resolver outro assunto Beleza? Tá Eu também tenho que voltar Da minha antiga casa né É É nóis Drank Boa sorte pra você na nova vida Agora só me resta Falar com o Kahn Bom Agora chegou a vez De soltar o meu melhor amigo né Será que ele não pode ficar aqui E Kahn E aí amigo Hã? Crazy Opa Como você tá meu rei? Tô bem Opa Vem cá pra fora mano Ficou bem prometido Passou dois dias Eu vou te soltar cara Tá bom Mas Tá Tenho certeza que você tá fazendo né Absoluto cara Pode deixar com os problemas Quem resolve sou eu Tá bom Bom É aqui ó Em sua homenagem aí ó Se te lembra os velhos tempos É Eu vou usar isso as vezes Mas não toda hora É Se pegar uma roupa nova Pode ser bom Com certeza né Você tá com a roupa toda rasgada É Bem Eu vou ver o que eu vou fazer Eu não vou morar em Konoha né Mas eu vou morar perto eu acho Beleza aí Kahn Muito obrigado por tudo cara Você sempre foi meu melhor amigo Bem Você também é um grande amigo mas E meu Deus do céu Ele já sumiu Bom Ele foi fazer as coisas dele E agora que o mundo ninja está em paz Eu acho que eu posso dar uma Olhadinha aqui pela vila E ver como estão as pessoas E como isso daqui me traz boas recordações Eu acho que eu vou dar uma olhadinha Quanto tempo eu não veio pro Exame Chunin cara Logo logo Que? Kurama? Toma polarized E aí E aí